Michael, toma! Ai, meu Deus, que demora! Ei, pequena sereia, vamos parar, pequena sereia! Vamos com esse mesmo, eu tô apertado! Nossa, depois de 14 filhos era meu sonho, tá isso! Ó, tô falando de dinheiro, trabalho! Ah, dependendo do tamanho do teu currículo, eu posso te dar trabalho! Então, quer dizer que a senhora agora virou empresária? A senhora não sabe o duro que é pra manter o negócio de pé hoje em dia! Pior que eu sei que o marido que eu tenho! Você não vai querer ficar trabalhando o resto da vida nesse barzinho de merda do caralho, né? Aí eu quero ver se você não quer fazer uma parceria comigo! Frávio não está interessado no seu negócio! Porque ainda não me viu nua! Olha aqui, na verdade eu tô querendo saber se você não quer trabalhar num restaurante do meu resort! Mãe, hashtag respeito! Poxa, eu tô atravessando um momento super difícil no meu noivado, sabe? Entrei num buraco! Nossa, eu sei que quem entrasse no buraco fosse teu noivo! Querido! Vou te falar que eu até bem queria, mãe! Mas olha, Júlio e o César tá igual a panela de pressão ali de casa! Como? Borracha com defeito! Fica tranquilo que aqui no meu resort, você e seu namorado vão voltar a cruzar! Que linguajar é esse? Quem cruza é bicho! As bichas também! Ai, minha cosquinha na bochechona! Dona Graça, onde é que seria esse negócio todo aí? O resort? O resort vai ser aqui mesmo, ó! Mas resort! Vamos comigo, resort! Aqui na comunidade é resort, porque é tanta desgraça que se ri-sorte! Ô, Marraia, vamos tentar! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Eu vou te ajudar aqui! Vem, vem, vem! Agora! Vai, 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 vai! Para! Para aqui! Para aqui! Porra, Marraia! Olha aqui, Brite, para, hein! Que, mãe? Tu para que se estragar alguma coisa na piscina, eu vou dar uma na tua cara que conserta ela, hein! Tu acha que a bunda da Brite vai estragar mais alguma coisa aqui, ó? Ela já me estragou quando saiu! Ô, Marraia! Eu tomei 17 pontos internos... Pelo amor de Deus, fora de graça, a gente só tamo treinando para fazer isso aqui na queda d'água do piscinão! Mentira! Olha, Brite, se tu me deu uma ideia, Brite, a gente vai fazer umas corredeiras no piscinal! Não, porque aqui na comunidade é assim, tem tira, é maior corredeira! Meu Deus, que legal, Brite! Uhul! 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 Eu adoro praticar esquibunda, muito legal! Adoro, adoro! É, só que com a tua bunda não é esquibunda, é esquilua, né? Mãe, esquilua combina mais com você, com essa bunda cheia de cratera! Vocês gostaram muito? Olha o craterão aqui na chubaca, ó! Cara, morro de medo! Meu Deus, visão do inferno isso aí, Brota! Guarda! Tá, visão do inferno é os pobres esperando a fila do ano para ir embora para casa. Falando de inferno, tem um trabalho para tu, Sonaira! Para mim, sogrinha! E o que que é? Tu não aplica massagem? Não! Aplico sim, aplico sim, mas é em uma mulher só. Ué, se tu aplica em mulher, tu não tá aplicando na marraia! E não tá aplicando na Brite, porque aí mulher não é em cão! Olha que linda! Para! Para! Briga! É briga! Para! 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 Para, porra! Vão! Eu não quero mais que faz bule com a Brite! É! Eu não quero mais que trate essa menina como se fosse um bicho! Desculpa! Pega, Brite! Pega, pega! E a burra vai pegar! Que lindo, filha! Que lindo! Que lindo! Parabéns! Parabéns! Gente, para de brigar, porque eu pratico uma massagem que é universal! Ah, então tu vai poder fazer, filha, que tá de outro universo! Ai, graças a Deus! Tá contratada, viu? Só! Mas cadê a maca de massagem? Porque eu só trabalho com maca! Vem cá, a maca vai ser a mesa lá de casa! Que isso, mãe! Você tá maruca, tu acha que aquela mesa aguenta? Claro que aguenta, quando não fazia amor no sofá, tu acha que eu fazia onde? Aqui! Mãe! Mãe, e a sauna, hein? Todo resort tem uma sauna, eu sei, porque é a primeira coisa que eu procuro! Eu sei! E a sauna vai ser dentro do banheiro, porque o banheiro lá de casa se fechou, a circulação vira uma sauna, vapor! Claro! Aqui, essa laje aqui vai ser o nosso mirante, tá? Com anexo do... Ô mãe, e a gente vamos ter tireureza! Não, vai ter tiro, Léza! Eu acho também que você deveria ter uns animais de, sei lá, os exóticos, extinção... Eu entendo, Broly, que tu queira fazer um safári, mas a gente tá com a Brit aqui, né? Cara, eu aceito! Já não vai ter essa necessidade, tá? Então, essa coisa do animal já tá tudo certo também, Maicon! Maicon, vamos lá! Põe aí no coisa, logo na rede social, falando resort da graça... Desculpa, querida, eu não posso, viu? Porque eu tô me recompondo! Ai, não tô legal, não! Não tô numa fase boa! Eu tô pensando até em colocar um saiz aqui pra ver se eu me purifico! Purificar você é só com água sanitária, álcool 70... Ai, não! Ai, porra! Para de se debater na água! Para de essa maneira de pobre de ficar se debatendo na água, porra! Pobre pra se purificar, joga sal grosso, que afasta o maior olhado! Ah, é? É, é! Ah, mãe, então eu vou precisar de um banho de sal grosso, vou te falar uma coisa! Essa remorada da comunidade ficou tudo melhorando com inveja, cara! Mas tu tem uma autoestima do cacete, né? Filha, filha, abre uma coisa, tu tem um poder que se tu olha pra inveja, inveja corre de tu! Tá, amor? Gente, eu tô tão empolgada, tão feliz de voltar a trabalhar! Ai, que bom! Vai ser demais! Que bom, que bom! Parabéns! Toma conta que é vagabunda, hein? Parabéns! Parabéns! Mó, é um negócio aqui! O que é? O que é? Não, eu achei que tava suja! Ô, Michael, vou fazer um negócio logo do anúncio, vai! Vamos lá, desistar isso! Venha você viver essa magia também! A Kralja pode participar, tá, Kralja? Estão ouvindo a musiquinha? Tu não me olha de roupa de olho, não é? Caraca! Ah, cabuzadona! Ela tá achando que ela é quem? Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Não, Michael, não, Michael, não! Não! Já falei... Não quero que você fique mexendo no meu celular! Ah, gente... Passa aí! Ai! Ai, meu Deus! Como você é agressivo, Júlio César! Qual que é o problema com esse celular, hein? Eu posso ver alguma coisa que não deve? O que não deve ver é seu aminu, que é o cão, né? Mãe, eu vou te pedir um pouco de respeito que Júlio César tem uma certa idade Idade vai ser teu pai Mãe? Aliás, nem tem pra ser teu pai, viu? Porque o teu pai eu conheci era novinho Lá na Ilha do Governador, na época não tinha nem aeroporto, não! Aqui é onde era o trem de poço Mãe, que bobeira, mãe! Então, na Graça, presta atenção Isso aqui é uma briga de casal E tu é muito sensual Mãe, amor é uma coisa que não tem idade Mas tem bolso, né? A putinha interesseira O que a sua mãe quer dizer com isso? Não, não, nada, relaxa Ela não falou nada, ela tá pirando Não, porque se não tem confiança Pra quê continuar junto? Porque tu tá perto da hora de ir Aí ele vai e recebe uma herança e muda de vida O que que você disse, Graça? Que você é o amor da minha vida! O senhor não ouve? Ovo? Ajusta o aparelho, velha da praça! Ih, o que que é? É o Tinder? Credo, mãe! Credo, mãe, eu nunca tive essas coisas! Não, 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 não Se eu nunca teve, foi cachumba Mas você tem sarampo, você catapora E toma um boi de permanganato Deixa eu ver o permanganato Olha aqui, um casal ficou interessado pelo resort pra hoje Pra hoje? Pra hoje! Pra hoje! Pra hoje! Olha, por isso que eu falo, na mão de Deus Não é dúvida, é dádiva É mesmo E o casal já deve estar chegando Mãe, vai adiantando as coisas E aproveita pra me deixar um minutinho aqui Pra gente ter um pouco de privacidade Não vai poder ter privacidade Porque essa casa é minha Quando tiver a tua tem privacidade Só eu Ai, é a Britney Porra, Britney Pensei que fosse um gordininho Ficatando, cacete. Pelo amor de Deus, Brice. O que houve? Olha só. Brice, não pode andar com esse cabelo. Não pode. Porque aí tu tá perto de uma área de mata. Aí vem uma pessoa armada. Acha que tu é um animal silvestre e te abate. Mãe, eu perdi meu pente. Tá bom. Pega a escovinha ali do banheiro. Vai. Mas, mãe, meu cabelo vai ficar como? Uma merda. Mãe, compendei o cabelo da sua irmã. Vai, compendei. Mãe, me dê. Só vai você? Tá. Uma raia. Não. Eu tô com dó dela. Você vê que ela tá há tanto tempo no banheiro. Ela já tá assim, ó. Eu vou botar um pouquinho de fovilho depois passar. Ô, ô, Maicon. Ajuda o teu irmão, vai. Ajuda que eu tô com tendinite semana passada. Ah, não. Graça, não. Você precisa descansar essas mãos. Passar um creminho. Eu não consigo. Porque o mocinho não tá dando no couro. Você acha que eu uso o quê? Tá, mãe, tá. Daqui a pouco, ó, o casal tá chegando aqui atrás da tal das corredeiras. Que legal. Eu vou dirigir o barco, sabia? Não, não. Mas não fala dirigir quando é barco. Graça. Tá chata pra cacete, hein, bicha? Ah, o barco é meu, eu dirijo, porra. Eu dirijo a minha vida. Se eu quiser, eu dirijo a porra do barco. Tá certo. Ah, o barco é dela. Maicon, vai lá pentear o cabelo da tua irmã, vai. Ai, que saco. Tudo que é difícil nessa vida sou eu aqui em casa. Nessa vida. Vamos, Brit. Senta aí. Verdade. Porque eu tô passando por uma necessidade que eu tô precisando comprar um remédio. É pra chubaquira, graça? Não, é pra mim, minha irmã, desconcepcional. Eu não aguento mais ter filho, sabe? A chubaquira tá comendo que nem uma selvagem. Ai, não tem mais comida, por favor. Se eu puder, é um dinheiro que seja. Tá sim, tá bom? Não, mas eu aceito. Obrigada. Sem real. É aproveitar até pra gente ir lá dentro, pra gente tomar um café. Eu só tô reaproveitando o pó, porque aqui na comunidade, pó é uma coisa que é cara, né? É. Que ele deixa o refe só agitado. Opa, tô ligada, ligada. Morrido, eu tô fora. Eu tô fora, dá. Tá bom? Vamos lá, vamos lá comigo, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Deixa a sua receita. Vamos, 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 vamos. É, obrigada. Onde é da tua mãe, Brity? É tua mãe também, tá, Marcos? Esse carro é teu também. Quer saber, eu vou malhar de qualquer jeito. Só vou aqui, ó, uma amenizadinha aqui, ó, no peso. Ah, tá ótimo, né, Marcos? Vamos mandar as espertas, querida. E olha aqui se não é lacre. Rá, rá, e vrá. Toma. Caraca, Marcos. Tu é monstrão, hein? O negócio não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa. Vem cá, rapidinho. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Isso é ridículo. Tá? Não, sabe o que é? Calma aí, é que eu tô acostumado a pegar no pesado. Mas olhando assim parece ter um magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Maicon, tu é monstro, cara. Ó, você vai andar com a nossa galera agora, fechou? Fechou, fechou. Pera aí, então eu também vou andar com a galera de vocês, cara, tu quer todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro? Maicon, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata, te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô, Maicon, caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da mariação aí. Mas tem que melhorar, cara. Anjo. Esse é o grande problema. Eu vou pensar nisso. Corre atrás. O que tu vai fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei, eu tô sem plano. Se eu soubesse, eu não tô aqui feita uma lagartixa. Tá me sacaneando, ó, ridícula? Não, só tô encontrando uma parada pra te definir melhor. Olha aqui, sabe, eu tô torcendo muito pra você casar com o meu filho, sabe? Pra poder me levar pra Zona Sul. Você me leva pra Zona Sul. A gente vai te levar, a gente vai precisar de uma empregada doméstica. Ô, amor, amor, vem cá, amor. Poxa, você hoje nem me deu atenção, né? Ai, desculpa, vida. Vem cá. Vamos comigo passar o fim de semana na Zona Sul. Vamos. Quer dizer, não vai dar. Eu tô tão ocupada esses últimos dias, sabe? Eu não tenho muita coisa pra fazer. Ah, é, fazer o Ricardo, o Paulo, o Matheus. É o quê? Ai, gente, a festa vai ser demais. Vai ser bomba. Amor, você precisa ir. Não, depois a gente alta comentando. Você tá me despegando. Você tá me despegando. Você tá me despegando. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Sustenta no agachamento. Vai. Vai. Aperece. 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 Ai, gente, vamos pra festa, que a festa vai começar logo logo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Depois. 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 Eita. Meu Deus, eu tô louco na raia, pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem a mim, por favor, me empresta uma sunga. Me empresta um biquíni, um maiô. Mas eu não posso, eu só tenho fio dental, nada vai segurar esse planeta aí que você chama de bunda. É, porque o dele só cobre o buraco negro. Mãe, é verdade. Você vai me emprestar um bicho. Tá bom, eu vou. Tá. Desculpa, eu fui muito agressivo. Eu vou também, vou botar meu biquíni, vou botar meu biquíni de babado. Eu tô cheio de foliculite, tá cheio de foliculite gravado. Tá uma pipoqueira. Tá uma pipoqueira. Então fechou, hein, viado? Bora dentro colocar minha roupinha, ó. De que que eu quero causar? Vai, vai causar um desastre. Vai, deixa ela, deixa ela. Ô, Marra, vamos, sorra menina. Hoje ela tá feminina, vai. Vai a mulherzinha da mãe. Vai a menininha. Tá parecendo comigo? Vai, vai, menininha. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha, agacha. Ai, que perereca linda. Pensa aqui numa maneira de como ficar gostoso muito, 24 horas. Ai, 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 ai. Pabllo, pelo amor de Deus, eu preciso do teu produto, é sério. É caso de saúde, Pabllo, eu te pago quando puder. Ih, nem plano de saúde aceita quando não pago em dia. Pabllo, pelo amor de Deus, Pabllo, eu preciso, Pabllo, Pabllo. Tá bom, tá bom, tá bom, para de drama, levanta daí. Ai, que bom. Ó, para com isso, engole o choro. Calma aqui. Tem que tomar uma dose por dia, tá? Uma dose por dia. Que em 30 dias você vai estar melhor do que a sonária. Tá bom? Melhor do que a sonária? Mas tá na moral. Ai, gente. Não, calma aí, pensa aqui comigo. Se uma dose por dia, um mês tem 30 dias. Se eu tomar 30 doses... Que é forte pra caramba, mas tu só consegue na minha mão. Vou botar um pouquinho só para tu sentir. Carrega aí, carrega aí. Mas é forte. Cuidado que é forte. Isso aí, meu irmão, vai chamar o urubu de meu louro. Ai, tu, 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 tu. Ai, tô cheia de sede. Isso aqui vai me ajudar. Não toma tudo. Garganta seca. Pelo amor... Eita. Mas virou bonito. Tu é forte, hein? É que é o Mário. Mário? Que Mário? Aquele que te comeu a... Ih, bateu. Bateu bonito. Uh! 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 Fala, Maicão! Vem aí, tira a cabeça, irmão. Quer me ver pra lá, né? Jajajajai, filho. Jajajai, tira. Valeu, valeu. Aí, Britt. E aí? Britt. Que? Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Britt. Corre, me bateu legal aí. E aí? Che skulle? Putz, 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 putz. Tês. Tô, putz, putz, putz. Maicon, tá rumitando aí, Maicon? Ah, tá. Uhul. Vai. Vai, vai, vai. Nossa, eu tava com esse biquini aqui, você sabia quando eu tive a Britt? Com esse? É, ele tava apertado, acho que danificou o rosto dela. Nossa, essa música é legal, mas ela irrita rápido, né? Parece o toque do meu celular, vou mudar um pouco. Vai fazer o quê? Parou a festa? Ah, qual é? Qual é? Não, calma aí, vou botar outra. Chega de mentira! De ver como eu quero! Conegando essa pareça! Conegando o tempo dessa! Você viveu esse tipo? Nossa senhora! Passa muito! Que bobeira! Que isso! Fenomenal! É fenomenal! Olha só uma chorra ridícula, gente! Como é que é? Você tá chamando minha namorada de ridícula? Gente, sério, eu tô morrendo, gente! Ai, agora eu morro de vergonha, meu Deus do céu! Pituquinho! Pituquinho, Maicon, é uma bichona, cara! Como é que é? Bichona? Ih, qual foi, irmão? Bichona é o que tem aqui debaixo da minha bichona! Olha! Olha, não vê a minha chubacona com uma boca sem um dente! Aí, se falar dos meus filhos aqui, vira uma bichona, porra! Ô, mãe! O que é? Sabe de quê que o Maicon tá assim? Ah, ah! Ele tomou bomba! Meu Deus, mas isso pode matar! Ai, meu Deus, será que eu vou morrer? Chama o Samu! Ó, para! Marraia! Para, Marraia! Tu sabe que Samu de pobre não existe! Samu de pobre, Samu nós! Vamos para o hospital antes! Vamos! Vamos! Samu me pegou, você bateu do forte! E a Maicon voltou! Tá fraquinho! Tá fraquinho! Calma! Ainda bem que a gente tem fiocha em casa! Cuidado! Cuidado, Maicon! Olha, morri, mas passo bem! Tá, Maicon! Mas me conta, Maicon! Tu conseguiu ser atendido? Nada! Tá arrumando uma fila no hospital público! Que aí ele teve que se curar sozinho, menino! Ô, Maicon! E as bombas, cara? As bombas saíram tudo nas fezes! Dá porrada nele! Pra ele aprender pra não fazer isso de mão dele! Ai, Marraia! Mãe! Eu não sabia que ia fazer mal assim, não! Até a Sonara Uzi nunca aconteceu nada, né? Da nada, não! Nem sinto! Viu? Mas eu sinto! Ah, Pepecota! Me perdoa, Pepecota! Não tem nada a ver com aqueles amigos lá! Não! Desculpa, Pepecota! Desculpa, Pepecota! Desculpa, Pepecota! Para, Pepecuda! Por favor! Ai, para! Por favor, Pepecota! Mas vai ter que dar um trabalho gostoso pro João Carlos, né? Ai, eu dou! Quem que é João Carlos? Tudo bom? Opa! Tudo bom? Prazer! O nome do do Moacê é João Bobo! Tadinho! Arara, 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 arara! Já estão tudo juntas de novo! As sapatão, elas são corna moça, cara! Porra! Porra! O que é isso? Chega de preconceito! As pessoas, elas é o que elas é! Tá bom? A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são, porra! É isso aí! Quer saber? Acabou! Mostrei meus peitos! O Brasil tem que se acostumar, o Brasil tem que se acostumar... É cachoeiro! É isso aí, porra! O Brasil tem que se acostumar que eu sou gostosa pra cacete! Chupa, sociedade! Agora é só provar que a gente pode fazer a nossa rave, o nosso Tuti Tuti, é em família, não precisa de ninguém! Só tu, só um DJ! Tute, tute, tute! Tute, tute, tute! Tute, tute, tute! Tute, tute, tute! Batiu, batiu, batiu! Batiu, batiu, batiu! Vamos lá! Vamos começar, vamos começar! Tem que obedecer a ordem da direção, tá, mãe? Tá, tá bom! Deixa eu só ajeitar meu busto! Vamos lá, então... Vai! Gravando! Tá, aqui a gente tá começando um novo empreendimento turístico, aqui vai ser o mais novo pão com açúcar! Uhum! Mãe, tenta não exagerar também, né? Filma eu, Michael! Eu, eu, eu! Melhor do que o pão com açúcar sou eu! Seu pão de mel, seu sonho, o melhor sonho da padaria! É, né? Vem me mostrando a goiabinha, né? Não tem problema! Fica quieta! Vai pra dentro, vai pra dentro! Ai, mãe, tô fazendo nada! Não tô fazendo vídeo que vai atrapalhar! Você não pode aparecer no vídeo! Porque o vídeo é meu! Pronto! Por que empreendedora sou eu? Nossa! Eu quero só aparecer! Vai, para aqui! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, continua! Mãe, não deixa você bater! Gravando! E aqui nesse empreendimento, a gente também vai ter essa nova estátua, que é a Graça Redentora! E essa piscina vai ser o quê? A nossa Guanabara? Exatamente! Exatamente! Braços abertos sobre a Guanabara! Rá! Exatamente! E essa favelada urina aí dentro fica comendo, aí vai sujar, vai ficar poluída igual a Guanabara, né? Favelada! Ignora como se ela fosse surda! Mãe! Tem alguma coisa de útil pra falar ainda? Tem! Eu quero que esse empreendimento seja visitado por todas as autoridades, eu quero que venha George W. Bush, acho que venha Obama, eu quero que venha Donald Trump! Ai, maravilhosa! Ah, tem pra falar outras coisas! Boa tarde! Boa tarde! Eu vim aqui procurar a Dona Graça! A Graça vai procurar na igreja, que a gente tá no meio do vídeo, tchau! Estamos trabalhando aqui! Ô Graça, nós somos da mesma família! Que? Será que eu tenho filho? Meu Deus, será que eu faria um filho? Eu não sei! Eu não posso ter mais filho, eu vou inventar um K.O. Olha, a Graça faleceu, tá numa vala! Meu Deus! Ô Graça, Graça! Sou eu, Graça! Clone! George Cloney! George Cloney! Depois da enchente, né? Não, é o George Cloney! Meu Deus do céu! Mas o tempo te fez muito mal! Não! É! E o tempo também te fez muito exótica! Isso que tu ainda não viu minha filha, a Brit, né? Aquela ali é exótica! Mas tu tá aqui por quê? Eu vim aqui... Amando da dona Creuza! Ai, meu Deus! Aconteceu alguma coisa com a minha vovó? A minha titia! O que ela queria, primo? Ela falou comigo, me chamou lá, falou sobre o seguinte... Eu quero de novo todo o meu lote! Quero tudo que é meu! Meu Deus! Você é filha dela exótica? Não! Você é minha filha princesa! Alô! Olha aqui! Pelo amor de Deus, Michael! Ela teve... Só assim, só assim... Ela teve descoberto que eu fiz a piscina no lote dela! Meu Deus, mãe! Então esse terreno tá valendo muito! Ela não pode saber disso? Com certeza não! Senão vou estar na rua da armadura! Ô, primo! Vamos lá dentro! Vamos lá dentro pra gente conversar! Calma aí, calma aí! Tem comida? É, comida não, mas tem água, água hidrata! Serve, serve! Vamos, vamos! Vamos, vamos! É tudo muito simples, vai! Vou dar muito simples! Gente, visita! Visita! Gente, visita! Isso! Primo! Primo! É, visita aqui, ó! Qual foi? Não! Pera aí, Odora Graça! Mais um pobre aqui dentro! Daqui a pouco tu pode abrir mostruário já! Não é pobre! Cala tua boca! Cala tua boca! Esse daqui é... É, só sozinho! Esse daqui é o primo da mamãe! A gente cresceu junto! E a última vez que eu vi nu, cresceu mesmo! É, e a nossa família toda se parece! Então eu sou adotada! Porque assim, eu não me pareço com ninguém na família! Desculpa! Não me parece? Que deixa! Pequena! Igual a mim! A gente mamou até seis anos, por exemplo! Mamou até hoje a garota ainda! Pai, vou te falar! Você lembra? Você gostava de leite quente daquela mula lá? Que o nome dela se chamava Britney! Por que isso? Meu Deus do céu! É o quê? Como é que era o nome dela? Cala, cala! Era Britney! Ô mãe, você colocou mesmo o nome da mula! Tu colocou isso! Caraca, bro! É que quando tu nasceu, filho, é que eu olhei pra tua cara e não veio mais nada na cabeça! Nossa, e você que era por conta da cantora! O que acontece? Sabe o que acontece? Nós fomos criados lá nos meios dos bichos, tá ligado? Então foi por isso que veio essa ideia da mula da Britney, né? A gente também aqui foi criado no meio das bichas, não é não, mana? Azar! Parou? Nossa, eu vou estar preconceituosa, hein? Isso é... Sim! Vamos deixar quietinho, que a gente vem conversar, né? Vai descansar, vai... Exatamente, eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês, que é o seguinte... Titia Creuza tá voltando pra comunidade. Mãe! Fala, fala Britney, fala Britney! Eu ainda tô preparado, eu ainda tô preparado! Olha pra mim... Ai meu Deus do céu, mãe! Para, Michael! Olha pra mim, Titia! Olha pra mim! Olha eu! Porra! Tá rindo, maluco estranho, cara! Tá rindo da gente! Tá tudo bem, já, Michael, fica cá! Pelo amor de... Gente, pelo amor de Deus, calma aí! A minha mãe saiu daqui falando eu nunca mais volto pra essa comunidade, que estresse! É, mas nem todo mundo que fala cumpre! Não, eu mesmo também! Falei que eu não ia ter mais filha, a chubaquina tá lá dentro, o meu melo tá todo acabado aqui! Quando que ela chega, o Jardim Croni? Ela chega hoje! Eu não tô preparado! 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 Acabou! Olha aí! Torra! Mãe! Te ajuda? Não, Flávio, não! O susto foi muito pesado dessa vez! Olha aqui! Gente, sinceramente, calma aí! Você tem que falar com ela, você tem que falar com ela que ela não pode subir essa comunidade! Ah, mas eu vou te falar! As pernas dela tão com tudo, meu irmão! Ela tá andando correndo todos os dias! A Parise curou? Curou! Meu Deus do céu! Mas não pode! Não pode porque aqui tá cheio de tiro! Ela não pode ir pra cá! E outra coisa! Eu tô apertadíssima! Não aqui porque já foram treze filhos! Ela falou que eu acabei de coisar a piscina, o investimento é caro! Mamãe, você falou que a piscina foi um bom investimento que tá te rendendo! Ah, é? Cala tua boca! É... Sarasani! Leva o nosso primo lá pra dentro do quarto, pra ele conhecer o quarto! Mãe, por que eu, mãe? Porque aí você já vai, qualquer problema tu já vai, mostra a porta de serviço! Mãe, é! Minha porta de serviço tá cheia de material novo que eu tô querendo renovar, não dá pra levar! Faz a queima de estoque, vai! Nossa! Sempre sou eu! Vai, 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 vai! Quebra essa, Sara! Quebra essa! Quebra essa! Que isso, meu irmão! Ai, ai, ai! Maluco é esquisito, hein? Tá, deixa ele! Vamos lá pra fora, vamos lá pra fora que eu vou explicar lá fora o negócio! Ai, meu Deus! Vem, 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 vem! Eu não quero ver muxoxo, vambora! Ah, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai com Deus! Pô, vai fazer nada não o churrasco aqui rolando aqui! Não vai fazer nada não! Não vai fazer nada não! Tu não tá no bar não! Levanta aí pra gente ver o traçante aí na sunga branca! Ai! Mostra, mostra o traçante! Vai, 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 vai! Nojo! Olha aqui! Vou pegar a gelada aqui, né? Porque, sinceramente, ó... Aqui, ó... Que isso! Acabou! Tá bom? Não gosto de linguiça! Vai com a chuleta, pô! Tu não me responde, não! Adorei a sua ideia de pedir uma cervejinha gelada! Vem, senta, senta! Não vai ser hoje que eu paguei e eu vou tomar sozinha! Dona Graça tá estressada aí por causa do processo, é isso? Gente, sabe por que ela tá assim estressadinha? Porque ela mandou construir essa piscina aqui no lote da minha avó! Escapou! Isso mesmo! Foi isso, foi isso mesmo! E, Graça, você sabia muito bem que isso não ia dar certo! Eu também sabia que casar contigo ia dar merda! Olha aí, ó! Aqui, ó... Se tu quiser, eu dou um pau nesse George Clooney, né, Bra? Ah, uma coisa que você não tem é isso! Tá bom, você quer ver? Para de palhaçada! Se você quiser, eu posso tentar seduzi-lo! Ele é 100% hétero! Como você sabe? Fala! Fala pra mim, explica! Vamos, garrafa! Não, a gente tava correndo na fazenda um dia, não... Ah, é melhor não falar porque a censura proíbe! Ô, gente, o que vocês acham, então? Eu posso dar um susto nele! Não, isso é muito pesado, é muito forte! Como é que eu posso fazer pra resolver isso pra você? Fala! Se fez aquele seguro de vida, é no meu nome? Fiz, tá no teu nome! Então dá uma morrida pra mim! Mãe, a gente precisa arranjar um jeito de impedir que a vovó chegue até aqui! Imagina se ela chega e dá de cara com essa piscina! Os souvenires todos que tem aqui! Imagina! Aquela carne de pescoço! Aquela mulher é cão! Ela é minha mãe, mas ela é ruim! Você tem razão! Eu sei! Aquilo ali não é sogra! Aquilo ali é o cão! Eu sei! Tem aqui, ó! Agora eu vou dar o papo reto da comunidade, ó! Essa daqui é a vista! Olha! Só isso! Se esse morro aqui fosse igual esse teu corpinho, fosse igual você, aí sim seria a coisa mais linda do mundo! Ah, é pena que ele é igual você, né? O primo! E essa calcinha aqui é sua também? Por que tá furadinha desse jeito? Você gosta assim? É porque a calcinha, na realidade, é muito triste nossa realidade aqui! É bala perdida que não acaba mais aí a calcinha! Nesse ponto, a bala perdida ajuda, né? Que já deixa o furo no lugar certo! E aí, priminha? Tá tomando um sozinho aí? Não, não! Eu tô aqui porque eu gosto de ficar aqui na beira, porque eu gosto de ver a minha Chewbacca no reflexo da água! Aí eu converso com ela, parece o Rei Leão e o Mufasa! Opa, opa, opa! Deixa eu só atender aqui rapidinho! Fala comigo! Ah, não que isso, Tia Cresa! Não! Vou começar! É vovó! 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 Me fala uma coisa, pelo amor de Deus, já! A mamãe desistiu de vir, mamãe Creuza? Não, tá chegando. Ai, meu Deus, peraí, 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 graça. Eu não tenho mais idade pra ficar aturando um espírito de porco desse como a sua mãe, tá bom? Ô, Marcinho, você não tem mais idade pra estar vivo! Para com a mamãe, você tá chato, rapaz. Tá chato, rapaz, tá chato, rapaz. Calma aí, calma aí. Só, 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 gente, respeita isso. A mamãe não pode saber. A mamãe não pode saber da piscina, a mamãe não pode saber da piscina. Tá, tá. Ó, eu tenho uma solução. Para, 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 então. A gente podemos aterrar. Não. Ué, a gente desaterra o praia, que é muito maior, que não pode aterrar uma piscina. Não, não, não. Onde eu vou me branzear? Ah, pra porra, né? O quê? Pega na laje, na laje. Não, você pega só... Pega, pega. Soca a parte de cima aqui. Gente, olha, só vamos falar de sonhos. Eu vou falar de sonho, fala. Eu vou falar do meu sonho. Meu sonho sempre foi vazar um nude meu. Imagina que loucura. Não, não é? Ô mãe, que série é essa? É maravilhado, porque no capítulo de estreia, é uma loucura, porque assim, tem um matagal assim, e as pessoas tão fazendo amor, enlouquecido assim, meio selv... E na série, na filme pornô... Nossa, Michael! Nossa, Michael! Tô até mais magra, perdi sete quilos e meio ali. Top model, tô só... Tá maluca, Michael? Ah, botou na mesa? Corre em cima da mesa, Michael! Que dojo! Ah, que dojo pra botar na mesa! E o piscineiro? Então, o piscineiro vai ter cara de galões, que é importante. E tem que ser gostoso. Sendo homem, pra mim tá variando. Ei, 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 ei! Que isso? Que isso? Que isso o quê, Mocinha? Quando tu não tem que escutar, tu escuta. Qual o problema? A menina tá na idade de começar a fazer coisinha dela. Ué, mas eu tô falando de você, não é dela? Mas nem pai me mandou, homem agora vai querer me mandar. Ué, mas eu sou o teu marido, né? Há tanto tempo que a gente não faz nada que eu tinha esquecido. Ah, não sei. Ah, tá bom. Ó, Mocinha. E mesmo que fosse marido que estivesse fazendo as coisas. Marido não me manda! Tá correto. Inclusive, eu vou chamar o piscineiro. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Como é que tu vai fazer isso? A Piri. Piri, encontrar, por favor, um piscineiro com uma tatuagem da Pantera Cor de Rosa com local. Barba por fazer. Barba por fazer. 1,91m. 1,91m. Batão alto. Piscine, amor. Piscine, amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Ah, Marraia! Sério! Fala sério! Tu tinha parado pra mim que o teu repertório ia ser crédito. Ué, mas vai ser. E tu vai cantar o quê? Ana Carolina, Zé L. Adunca, Adriana Calcanhoto. Pô, Joana, Simone, Cassi Aelle. Maria Gadu. Nossa, vai ser impressionante como vocês ficam puxando a sardinha pra banda de vocês, né? Aliás, no teu caso, você nem sardinha, né? É bacalhau. Ai, ó, piscineiro acho que chegou, hein, maluco. Piscineiro? Ai, piscineiro. Cara feio pra fazer. Piscineiro. Uh, oh! Piscineiro. Ai, tá. Eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Parei, parei. Gente, alguém atende lá que eu não posso perder o ponto do mocotó. Eu vou atender, eu vou atender. Porque se for ruim, eu já mando voltar da porta. Vai, 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 vai. Não, fala... Nossa, por favor, vem aqui. Obrigado, obrigado. Nossa. Por favor, vem aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu nem toquei, já foi abrindo, né? Não, você não precisava nem tocar, eu tocava pra você. Ah, o que que é isso? O que que é isso? Eu tô falando da campainha. Olha, eu sou o Bidu, piscineiro. É, Bidu. Bidu. Oi, eu tô... O cheirinho maravilhoso que eu tô sentindo, hein? Nossa, que maravilha. É, esse cheiro aqui eu botei rosa mosqueta aqui no... Não, eu tô falando o cheirinho da comida. Ah, tá. Eu também tô falando de comida, tu não tá com fome? Não, agora não, agora não. Piscineiro. Oi. Tu vai pirar no meu mocotó. É, cuidado que o mocotó dele é muito usado pra tá com sapinho, tá? Você sabia o seguinte, mocotó é meu prato predileto. Adoro o mocotó, adoro. Landi, Marraia, Marraia. Bem gostoso. Eu não sei não, hein, Marraia. Será que ele é? Será que ele é? Aqui, ó. Vou te falar que eu sou mais homem que esse maluco. Esse maluco aí na hora da parada deve falar... Ih, tô suando. Ah, deixa eu viver aqui no espelho. Bom, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Vamos limpar a piscina, vamos precisar de cloro. Talvez precise comprar cloro. Não, eu tenho cloro. Eu uso cloro pra tudo. Pra limpar o vaso... Não, não, não. Esse aí é diferente. Pra piscina é especial. Ah, tá. Você já sabe qual é o pH? O meu pH é neutro do sabonete íntimo. Mãe, dá uma treguinha que ela tá trabalhando, na moral. Você quer ver o meu pH? Vou te mostrar. Não, hoje não precisa. Depois, outro dia a gente combina. Eu dou uma olhada. Tá, então eu vou te mostrar na piscina. Obrigado, então. Maravilha. Por favor, primeiro vez. É, por favor. Vai lá, vai lá, pode passar. É já, hein? Eu vou na piscina com ele sozinha, Maico. Chupa. Chupa. Vamos lá, por favor. Até logo. Geralmente, eu jogo os produtos aqui, ó. Entendi. Aqui na piscina eu jogo tudinho, entendeu? Eu coloco assim, eu falo... Ah, tá vendo? Entendi. Entendeu? Vai ficar direitinho, pode ficar tranquilo. Pensa, adeus. Opa, que maravilha. Piscineiro? Isso. Pidu. Suelen. Prazer, Suelen. Sou dona do estabelecimento. Maravilha. Vem cá, você não pode passar lá em casa? Com certeza. Eu não sabia que tu tinha piscina na tua casa. Tenho. Banheira. A minha banheira, ela é tão grande que é como se fosse uma piscina. Entendi. Desde quando que tanque a banheira ou... Olha só, eu também tô com problema de foco. Foco de mosquito. É, que ela vive levando picada. Aham. Não, olha só, fica tranquilo que eu vou resolver aqui rapidinho a piscina e depois eu vou lá cuidar do seu foco. Ai. Ela não vai poder, na verdade, ele não vai poder. Desculpa, mas é que eu tô com foco de incêndio aqui atrás. Não, mas eu não sou bombeiro. É, mas um piscineiro tem que saber usar a mangueira. Ah, é? Isso não, está no pacote. É, o pacote está na sunga, né? Olha só, primeiro eu vou resolver o problema da moça e depois eu volto pra cuidar da sua piscina. Vamos resolver o foco. Tá bom, olha aqui, é... Pode ir. Então vem. Pode ir, só bebe muita água, tá, Sueli? Por quê? Porque a energia que eu te mandei, teu rim está seco. Vem! Vamos cuidar do foco. Vaca. Espera aí, ali. Vaca. Essa mulher é uma vaca. Ela é uma vaca nojenta. Olha aqui, ó. As putinhas aí vão ficar rindo, as putinhas? Olha aqui, ó. A comida está pronta? Está quase, mãe. Vou contar a do Michael está quase no ponto. No ponto de desgaste, né? Que isso? É tanta gente usando. Tira a cabeça da panela, Brittany. Ai, Michael, é só uma comida. Qual o problema do olhar? Porque se a comida te olha de volta, ela zeda na hora. Presta atenção, foca em mim que eu vou te explicar. Vai que um dia você vai morar sozinho e vai precisar cozinhar. Você pega assim, uma colher de pau, você não pode botar na boca. Depende da colher de... Enfim. Aí você... Ou então você faz assim e sal a gosto. Só isso? Uma canção está pronta? Acabou aí, Ana Maria Braga? Sim. Solta a cachorrada. Tá. Então, cachorrada, me traz aí, meu mocotó. Ih, ela já quer. Ela já quer. Vambora, vambora. Rápido, que eu estou com tempo, não. Calma. Eu vou acabar com ele. Ele vai ver só. É isso aqui, ó. Lachante. Ele vai ver. Ele vai ver só. Um homem a gente pega pela boca. Aprendi isso na tua vida. Ué, eu achei que era por outro lugar que a gente pegava. Não é? Pelo amor de Deus, se você fizer isso, eu vou ficar chocada. Eu tô olhando pra tua cara e teu cabelo tá de chocar e eu não tô falando porra nenhuma. Mãe, você não vai ter coragem de fazer isso. Eu tive coragem de parir 14, filho. Sabe o que é parir 14, filho? Porra. Ô, Graça. Graça. Oi, oi, oi. Ela teve coragem. Graça, você viu o meu laxante? Você sabe que eu só vou no banheiro com ele, né? Você sabe disso, né? Eu sei. Tem uma idade que tudo seca, né? Não, eu não vi seu laxante. Viu sim. Ela pegou. Tá aqui, ó. Ah, tu pegou. Aquela tua boca. Estar jogado num canto, eu peguei pra guardar, tá? Eu quero que Deus jogue um raio na tua cabeça se eu tô mentindo. Vado ruim não quebra, né? Graça, pelo amor de Deus, me devolve o laxante. Pega. Olha, é porque é urgente. Mas é uma implicância comigo que eu não sei. Vai, vai no banheiro da suíte, pra não fechear. Eu vou laver. Nossa, a mãe não cuida desse homem. Eu vou lá fora. Ai, o fogo. Eu vou chamar o vicineiro. Toda semana fazer esses cuidados. Toda semana. Eu também acho que... O que é isso? O que é isso? Calma. Tá tudo bem. Ai, que violência. Não, fica tranquila. Tá tudo certo. Olha aqui, o mocotó tá pronto. Tu vai comer ou tu não vai? De mocotó eu não consigo recusar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá com o mocotó. E depois do almoço eu volto pra comer a sua sobremesa. Tá. Então agora pode ir. Porque eu vou estar te esperando com a sobremesa. E aí o que você vai me dar? O cuscuz. Cuscuz é bom. Tu vai ou não vai comer o porra? Claro, claro sim. Então é... Daqui a pouco a gente... Cuscuz, né? Com licença. Aqui eu tô pensando em fazer uma parola diferente, sabia? Ah. Sei lá. Cantar uma parola diferente da minha vida, assim... Ué, tipo assim, uma diva top. Pop? Uma diva pop. Beyoncé? Angela Rorô. Só um... Muda disco, né? Uma marraia. Por quê? Pô, sei lá. Cantou outra coisa. Cantou um pagode. Martinária. Pô, Martinária, eu me amarro... Por que que tu não manda aquela assim, ó? Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Chega de fazer fumaça, de plantar muito... Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Pirando bem no bom pão. Ah! Quero ver... Desafirou. Desafirou, velho. Marraia! Quero ver se você tem atitude. Pelo amor de Deus, arem de tudo, ele ainda canta. Chama isso de cantar? Isso é cantar pra você, ó. E a cuica? Vai ver a cuica que eu vou enfiar no... Quer sentar? Mas vamos ver comigo. Sai do lugar do garoto, porra! Morra! Vou sair daqui também. Vou sair daqui. Tu não me inferniza, não, hein, cara. Ai, demônio! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Fui bem recebido demais. Quanta gentileza, quanta delicadeza. Não tem nem como agradecer. Então sempre come. Cala tua boca. Ah, já me deu. Já me deu também no saco. Hum, que maravilha. Come, come tudinho. Gostou? Gostou? Melhor mocotó que eu já comi na minha existência. Arrasou. E você sabe que de onde saiu esse? Pode sair coisa muito mais gostosa. Não! Ui, tá pingando na minha calcinha! Ui, meu Deus do céu! Ai, tomei meu churro! Até segurou meu esfíncte e acabou a minha vontade de mijar. Tu tá lendo? Eu não, que eu acho que nem sei lê. E tá fazendo o que então? Essa revista é o quê? É álbum de figurinha? Não. Isso é revista de fafaca? Não. Pelo amor de... é revista pornô? Não. Ô, Bridget, o que é isso? Deixa eu ver, me dá isso aqui. Me dá isso aqui, Bridget. Estilo, ó... História do... História do Brasil. Tá maluca? Porque ler História do Brasil vai ficar mais depressiva ainda. Ô, mãe, eu tava estudando, Kat, que amanhã eu tenho prova. Tu passou a manhã inteira estudando? Passei. Até quando cês não vão querer nada, hein? Até quando cês vão ficar de vagabunda se tu não falou que ia pra pra praia? Ô, mãe, vagabunda, mãe, Kat, que eu tava estudando! Enquanto tem um monte de mulher trabalhando num grute, num quadrículo pra ficar gostosa. Pra ir pra praia conseguir arrumar os homens ricos pra ter uma vida boa. Não estudar que não dá futuro. Pelo amor de Deus, Bridget. Pelo amor de aproveitar é que os gringos gostam de mulher esquisita. Ô, mãe, mas eu quero ter um diploma. Pega o diploma e enfia. Olha, Bridget! Porra, meu irmão! Porra, meu irmão! Faz casa de maluco, brother! O que que é uma raia? Casa de maluco, brother! Tu já se olhou no espelho pra tu ver a tua cara que tu tá de maluca te chamando na coceira numa mesa. Pô, tem como dormir nessa casa, bro? Na hora de dormir tem, não duas horas da tarde. Já estudo? É, tu não devia estar trabalhando. Caraca, passei malzão a noite toda, brother. Fiquei em claro lá, com maior falta de ar, toda congestionada, brother. Pelo visto, a cama também tava congestionada, né? Quem essa garota, hein? É um entra e sai danado de mulher, né, amor? É um entra e sai de mulher. Eu não sei como é que ela consegue até hora que me apareça com uma doença senera, hein? Ô, para com essa parada. Pelo amor de Deus! Olha aqui, ó. É todo dia, não é especial, não. Porque, ó, um dia é mulher que virou homem, foi mulher que nunca... Gente, mas ela nem parece que é homem. Ela não é, né,거'? Não é, né,Brite? Si é que é a... Malu! Malu, Malu veio aqui me ajudar ontem. Malu, Malu. Vem te ajudar o quê? A respirar? A transpirar, brother. Se eu tiver a pegar um transpirador de pó pra transpirar essa casa toda, ao invés de ficar vindo... Vai pra fora. Dá licença, garota. Vai pra fora. Tá maluca? Porque tu come as meninas depois daquelas comem as comidas da casa toda. Amor é, amor é. Tadinha, bro. É mó gostosinha. Tadinha de mim, que essa casa tá com um odor forte de bacalhau. Pelo amor de Deus, tá, Marrai? Tadinha de mim. Quando tu falou, agora me veio um bafo. Olha, quando tu acordar, escova esses dentes. Tá, depois não sei que esse dente tá amarelo aí cheio de tarta. Ai, mãe, é tártaro? Não, tártaro é molho de tomate, ignorante. Ô, Marcos! Pegar, Marcos! Deixa ela passar, não olha, nem mexe. Não olha, nem mexe. É terrível. Entra pra sentar. Ela não anda, ela desfila. É, roupa nova. Olha aqui, vou falar um negócio pra vocês. Chamei vocês aqui, que eu quero colocar pra fora uma coisa que tá aqui dentro, crescendo. Ih, gente, não acredito. Tá prenha de novo. Foi, grato. Tá uma disputada. A doida pra ter com uma criança pequena que ganha muito mais dinheiro no celular. Fala rápido, mãe. Rápido, depressa, que o meu táxi tá chegando já. Táxi? Cancela. Não, eu cancela como assim? Eu tenho um date agora. Então você date no ônibus. Caraca, irmão! É date de encontro, brother. Não é de deitar, deitar. É date de encontro, deitar. Ah, então encontro, encontro, encontro. Encontro com o Fátima, encontro no ônibus. Não posso. O encontro é justamente no táxi. Eu tô flertando o motorista. Ah, cabrão, que maneiro. Um motel móvel que o maluco tem. É, ainda não, Marraia, mas há de ser. Deus te ouça. Inveja, meu irmão. Você tá vagabunda, né, Maico? Tá doido pra pegar na marcha do taxista e fazer virar bandeira 2? Pelo amor de Deus. Vai, olha aqui, acabou. Por isso que meu cartão, o meu cartão está acabando os limites. Eu estou cancelando o cartão de crédito. Mas tem que ser justamente agora que eu tô no processo de aproximação com o motorista. Ah, é? Meu chinelo tá se aproximando da tua bunda, tu quer ver? Tu quer ver, tua palhaça? Eu vou pegar esse limite de dois mil. Minha senhora, eu vou dar um sentido de limite. Ai, me livrou. Violenta, pronto? Já cantelei aqui o táxi. E outra coisa, vou dar notícia pra família, hein? Vou virar mico empresária. Estou trabalhando agora, vou começar a vender sacoleres. Tá de sacanagem, né, Maico? Eu não vou fazer parte dessa apagação de mico. Ah, não? Me dá o celular. Ai, mãe, por quê? Me dá o celular, sem fazer no churro, churro. Me dá o celular. Me dá aqui, ó. Peraí, brother. Me dá, acabou a palhaçada. Peraí, brother. Boa palhaçada. Agora acabou a palhaçada. Eu sou ingênua. Eu dei na mão dela. Pelo amor de Deus. Mãe, o que é que tu vai fazer? Mãe, para! Eu vou botar o celular e pegar uma fresca. Não, mamãe, por favor. Eu preciso dos meus seguidores. Deixa o seu seguidor e nadar, igual o Free Willy. Não, tô bem, tô bem, tô bem. A gente vai fazer essa coréia. Eu vou fazer essa coréia. Ah, vamos colaborar, vamos colaborar aqui, ótimo. Vou botar o celular agora. Vou botar. Vou botar o celular, o celular está aqui, pega vocês que eu não sou empregada, tá bom? Fico agradecida que vocês resolveram colaborar com a mamãe, tá bem? Com coisa do sacoléu. Pegar aqui o saquinho para distribuir. Cadê o saquinho de sacoléu? Dá um saquinho para você, aqui. Ai, gente, eu bem que queria ajudar vocês, mas não vai dar, porque o filtro acabou a água, tá vazio. Ah, que dó. Ai, que raste, mas não vou ajudar a fazer essa coréia. Eu vou sair, então. Sabe por que é isso? Não vai sair porra nenhuma, sabe por que é isso, né? Vocês sabem por que acabou a água do filtro, né? Porque eu entro e saio de mulher com homem, que é uma coisa que aí usa muito a língua. Acaba, olha, marra, rio, 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 rio. A água do filtro, ninguém enche o filtro, ninguém tem a capacidade de encher um filtro. Ah, pô! Ah! Sinceramente, vamos fazer com a água da pica. Caraca, meu irmão, isso tá errado. A água totalmente insalubre, brother. Eu concordo com a marraia, essa água tá salubre. O quê? Sabe o que é isso? Claro que eu sei o que é essa salubre. Ah, tá. Eu que não sabe. Mas claro, eu sei. Então fala que é que é a taxarubre. Eu sou obrigada. É anti-higiênico, o que significa? Eu não teria coragem de chupar uma coisa assim. Eu chupo a coisa pior, amor, pô! Eu não sei se é pior, não. Depende do ponto de vista. Tu não gosta da minha língua. Tá bom? De mais a mais que as bactérias, depois de zero grau Celsius, elas vão e morrem todos. Todos, todos. Caraca, isso tá errado de tantas maneiras diferentes, bro. Como é que é errado? O que é errado que o pessoal põe lá na prateleira do mercado cobrando caríssimo daquele queijo que fede que nem uma coisa que vem cheio de mofo em cima, cobre a cara, é chique. Eu gosto de cheiro. Ok, eu tenho uma pergunta. Quem é que vai sair pra vender? Eu não vou. Eu morro de vergonha. Tu morre de quem? De vergonha! De vergonha? Tu não tem vergonha de botar lá o fio dental de fita isolante na laje pra ficar igual o Zé Anitta Albina? É diferente, é verdade. Ô mãe, eu vou te falar, eu tô com o Maico. Quero dizer que essa Coréia é coisa de pobre. E tu é o quê? Rica, de saúde. Quero dizer de saúde o quê? De beleza, pô! E olha aqui, nós não vamos vender Sacoléia pros pobres, que eu não gosto de fazer negócio com pobre. Que pobre não paga nós. Eu vou fazer negócio aí com os ricos que vem aqui na comunidade, sempre tem uma visita, aí vem os artistas, vem os jogadores de futebol, que vem comprar e substra... Deixa. Comprar negócio aqui da larica. Caraca, meu irmão, tu vai fechar e você vai ficar mó caludo que já tá fazendo Sacoléia. Vai derreter, brother. Caval, não quero. Não fala alto, Sacoléia, que eu não quero. Tu espia só em marraia. Não quero que a vizinhança saiba que nós tá fazendo Sacoléia, que sabe que é uma cabana de invejoso. É uma receita que deve ser mantida em sete chaves mesmo. Meu Deus, é água de torneira, mas suco de pozinho? Ah, pelo amor de Deus. Caraca, mãe, tá muito caro. Oligue esse ar aqui, eu tô suando. Não vai ligar o ar. Ah, só serve pra deixar a gente resfriado e mais pobre, que a conta tá vindo altíssima e eu tô sem gato. Caraca, eu não sei pra que tem ar-condicionado se não pode ligar. Pra mostrar. Tu não vê os artistas aí, tu não vê os pessoal, tem cinco carros, só pode dirigir uns, os outros quatro é pra fostar no Instagram. Caraca, irmã, dá bem que a bricha não assimila nas paradas. Assimila, sim. E outra coisa que eu vou falar, hein, aqui, ó, acabou essa história que vai fazer, viaja agora, igual esses donos de empresa grande, eles não viajam toda a família num avião só, não, porque senão morre todo mundo, acabou a empresa. Então essa é, se dividiu, vai fazer uma viagem, se divide, agora é assim, a gente vai pra rua, é um vai no mototáxi, um na Kombi, um na van. É isso mesmo, gente. Ela tá comparando o sacolé chifrim com as grandes marcas. Mas ela tá muito louca mesmo. As pessoas começam de baixo, Maico. Não, com água insalubre, não. Gostou dessa palavra do insalubre, né? É lá língua, mexe, ó, assalou, né? Ô, mãe, pra fazer essa coré de maracujá, qual fruta que eu uso? Que eu preciso saber pra recita ficar perfeita. E se a gente for fazer análise no teu cérebro, eu peço pra procurar a titica de galinha, ô merda mesmo. E olha só, vambora trabalhar, tá? Vambora fazer uma raia, segue com a primeira leva que já tá aqui dando congelador. Eu? Eu já tinha feito. É, você. E sem fazer munchocho. E tu? Eu tô trabalhando, tá? Tá fazendo o que, Brânia? Eu sou chefe, tô mandando. Chefe não faz nada. Vambora. Vou pra lavar roupa limpa, é 158 reais. Nossa, isso é... Por que eles trocam a roupa de cama no motel, sua parca? Ô, mãe, deixa eu te falar o seguinte, eu não tô podendo gastar dinheiro não, mãe. A gente tá fazendo contenção de despesa pra guardar pra depois que o bebê vier. Ê, Brite, pode deixar que eu pago. Porque a partir de agora o dinheiro não será mais problema na nossa vida. O dinheiro será a solução. Ô, garoto, tá fazendo fundo de investimento, de aplicação? O que tá fazendo? Gente, eu tive uma ideia que eu vou investir fundo na sua mãe. O que é? Que era isso? Que era isso? O que era isso? Falta de respeito com a minha mãe, irmão? Não é falta de respeito, não. Nós é bro... Que é isso? Eu não vou pro porra, vou consertar teus dentes no murro, irmão. A gente é brother, Marraia. Olha aqui. Pera aí, pera aí, vocês estão entendendo errado. O que? Eu vou investir, mas é no turismo, entendeu? Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas pra eles virem aqui e conhecer a mulher que foi a inspiração daquela personagem, Mãe Lucinda, da novela Avenida Brasil. Que isso? Olha que ideia brilhante. Cara, que ideia maravilhosa. Ué, não... Vai. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Pera aí, cada um pega seu tique. Então, seu tique. Aqui, pessoal, foi onde foi gravado a Avenida Brasil. Tudo foi inspirado aqui na comunidade. Foi, Geraldo? Foi, verdade. Olha, aqui eles gravaram tudo. Aqui onde Nina caiu dentro daquela cova, que Carminha fez a cinela. Foi aqui. Cacau Protaz. Cacau Protaz mora ali ainda, ó. Cacau Protaz, que é grande atriz. Mora ali, Mora Lilo, vai. Vai, Lilo. Vai, Lilo. Vai, Lilo. Vai, Lilo. Tudo bom? Daqui a pouco vocês podem tirar foto, vai fazer de tudo, viu? Vai, senta aí. Que fantasia é essa? Tô vestida de roupa normal. Ah, tá. Porque eu pensei que fosse fantasia da mulher do canário. Que toda temporada ele tá com uma mulher diferente, né? Impressionante. Quem tá diferente é você, graça. Que fantasia é essa? Isso não é fantasia, querido. Isso aqui é a vida real, tá? Eu sou a mãe Lucinda da vida real. Sério? Aham. Eu não tenho necessidade de mentir, tá? Quero que Deus tire a minha voz e eu tô mentindo. Graçada. Me vai um litrão, faz favor. Me dá um litrão, tá? Tá, vou pegar. Vou arrumar o que fazer. Você vai pagar como, hein? Traz a maquininha que eu vou te dar um chubacarde. Traz a maquininha. Um chubacarde. Tem que ir aqui na cana, no chubacarde. Tem que ir no chubacarde. Ah, vai para a casa. Chubacarde eu não aceito. Aliás, a gente não faz mais fiado. Eu acho uma falta de respeito. Eles não pagam fiado por uma realeza, para a celebridade da sua comunidade. É realeza. E quem disse que tu é realeza agora? Querida. Querida, todo mundo sabe disso, tá, meu bem? Desde quando tu chegou desinformada aqui na comunidade. Querida, respeita. Cat, o que isso aqui é a rainha agora do bonde do lixão, meu bem? Cala a boca, cara. Não se mete, não se mete na conversa de adúlteros. Vai lavar louça, Ágata. Ah, Mairucina, não quero lavar louça. Ágata 1. 1. Ágata 2. Caraca, maruco, só me bota personagem para eu me ferrar. 2,78. Aham. Inferno! Mirei na Carminha, acertei no Roberto Carlos, bro. Mas, Pepecota. Tá tão linda de Carminha. Tá linda. Ah, tu tá falando isso porque tu me ama, Pepecota. Me beija. Eu rasguei a você. Me beija. Ai, tchau. Agora ela te transa. Ô, Graça, Graça. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A Carminha que se inspirou na Marraia? Claro, a Carminha da vida real é alérbica. O tufão que ela era apaixonada é o da namorada dela, que tinha um tufão pra fora. Ô, gente, já que vocês tocaram aí nesse personagem, o tufão, eu queria falar aqui pra todos os turistas e explicar que o personagem tufão foi inspirado em mim. É. Graças. Foi mesmo. É verdade que passou um tufão ali, aí desarranjou a cara inteira o tufão. Mãe, eu amei o meu look. Ai, que ótimo. Nossa, eu amei. Mas quem curtiu mesmo foi o meu Jorgin, que ficou louco de tesão em mim. Tô chocada que o Pará inspirou o personagem do Cauã Reymann. Mas é que televisão é tudo ilusão, né, Jami? Nesse caso é piração, né, que o Pará do Cauã é mais diferente. Me dá uma cerveja. Tá esperando o quê? Me serve, vadinha! Fala direto comigo, Maico! Eu tô interpretando a mina, Jamile. Mas você pode me chamar de menina, tá? Tá bom? Então tá bom. É a minha menina desde sempre, né, filho? Não, eu não acredito que eu tô com a mãe Lucinda da vida real. Deixa eu te fazer uma foto. Não, pode fazer uma foto. Quer fazer vídeo? Quero. Faça foto, faça foto. Quer fazer TikTok? É 1,50. Olha aqui, é 1,50 cada foto, tá? Se for máquina de resolução 4K, 5 real. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim, fazer a Avenida Brasil, porque a minha Chewbacca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus! Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da Chewbacca? Mãe, 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 mãe! Não, ela é lindona, bonitona, um bochechão lindo, filho. Vamos comigo, Nilo? Vambora. Toma de um bolinho. Tá, com licença. Gente, eu tô amando cada momento. Vem, 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 Nilo. Vambora. Vambora. Vem, hein, saca. Ô, Graça, eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa, olha só. Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo, é Moacir. Já falei, é Moacir, meu irmão. Ah, então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Ah, que loucura, mãe! Tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, tô nervosa, como é que eles vão me ver assim? Ai, tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse, tô falando desse daqui. Não, porque eu raspei, aparei tudo, deixei a Chewbacca careca, né? Ai, agora no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Ai, eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Quebra, não sei as cortinas. Mãe, isso. Passa lá, vamos ver o que dá pra fazer. O que é que abre isso? Tô ficando preocupada já, tô falando sério. Mãe, a senhora não pode viver no meio de santo lixo. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo? Mãe, 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 para, parou, parou, cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuaba depois de nove meses e nasceu tu. Ó, não vou falar narrada. Não fala narrada. Não vou falar de coisa boa, hein, mãe? O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns, que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. Que isso? Que que é isso? Não tá fortalecendo o turismo nenhum. Que isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde pra gozar com o motorista no ponto final. Que isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é Rita Lee, minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhosa. Mãe, eu vou ter que ir atrás dela. O que que é, me deixa? Não, cara. A senhora vai fazer besteira. Você vai fazer besteira? Mãe. Só um instante. Mãe. Só um instante, que eu quero entender o que tá acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era tá certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Calma, 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 gente. Se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, você virou uma subcelebridade! Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É, sexio. Não, masturbação. Porque eu sei. Então, licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Muito no lixão. Ela pegou outra parada pra levar um pouco. Ok, vamos. Vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho. Vai, pirar. Ô, graça. Oi, desculpa. Isso aqui é a casa da mãe Lucinda e não é da mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não. Não põe embora, não. Eu quero te dizer que eu não estou gostando nada, nada, nada dessa história de tu estar associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do pica-pau amarelo. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Ô, graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum porque eles não me dão crédito por causa do meu nome sujo. Ah, e se tratando de sujeira, né? Tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Olha, olha, olha. Pode errar. Calma, né? Olha aqui todo mundo. Olha, graça. Faz putinha. Vai. É que que é, Brite? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Eu, Bratella, nem uso a calcinha. Não usa mesmo. Essa rabo é silicone. É uma rabarinda, né, mãe? Mãe, eu tô brincando aqui pra não pensar no que eu tô chuteada, sabe, mãe? Tô muito chuteada. Por quê, filha? Ah, eu dei um ultimato pro Vilso. Você matou o Vilso. Não, se bem que com aquela cara, filha, tu tem habeas corpus. Para, boy. Nada disso. Eu disse a ele que se ele não parar de ficar te apoiando nessa ideia maruca de ficar de mãe lucindo, eu vou terminar com ele. Então termina, querida. Porque eu duvido que ele vá sair do meu lado, tá bom? Porque ele não é maluco. Ah, é? É. Então vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver. Faça as coisas bastas, tá bom? Que a gente vamos ver. Eu vamos ver sim. Vamos ver. Vai, começar o combate. Fica aqui com a bate-bate. Eu vou te dar-lhe um fight de bumbum. Querida, vai rolamento, tá bom? Rolamento. A senhora quer ajuda pra respirar? Eu não quero ajuda de ninguém. Tá bom, gente. É, cara, você tem certeza que se quiser ajuda, eu te pego e te boto sentado aqui? É só no mal? Ah, tu vai ser no mal. É só no mal. Ai, cara, você chegou a arrepiar os pelos do meu mamilo. Você tem pelo no mamilo? Ai. Não, eu tiro o copinho. Bem, já vi que a senhora tá ótima, pode levantar e ajudar a gente na faxina. Porque a senhora inventa essa coisa de festa, mas quem trabalha é a gente, né? Tem que trabalhar mesmo. Nascer homossexual, isso aqui é coisa cara. Gente, eu não tenho culpa, se nós, as bis, a gente tem bom gosto, né? Ah, eu sei. Olha aqui, me deixa que eu vou resolver... Ô, Claudinho, senta aqui pra apoiar minha cabeça que eu tô com vertigem. Ah, tô vendo tudo rodando, tô vendo tudo rodando, cara. Ai, obrigada. Ai, que delícia, é que é conchoadinho. Eu tenho que resolver as coisas pra festa, né? É. Ô, mãe, desculpa, mas assim, que mal lhe pergunte, o que tu tá resolvendo aí? Eu tava olhando com quantos pau se faz uma canoa. Sei bem quantos pau se faz uma canoa, admite, mãe, a senhora tá exausta, é isso, né? Eu tô do seu lado. Eu tô com uma vitalidade. Do seu lado, também. Ai, 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 aia, ai, 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 ai. Mãe, é teu aniversário, sua baruca! Meu aniversário é amanhã? Não, é hoje! Tua festa daqui a pouco! Como é que vocês não me acordaram? Nós tentamos, mas é mais fácil acordar um defunto morto! Até porque é defunto vivo eu nunca vi, né, Brilhinha? Se bem que tem uns aí que já esqueceram de levar, né? O moço é um! Eu não queria citar nomes! Nossa, mas tem que ver, de noite aquilo ali é um defunto morto! Meu Deus! Olha aqui, sinceramente, é tio jurado! Vai, meu Deus! Ai, porra! Vai! O que eu faço? Será que é um jurado? Vai atender a porta! Mãe, fala lá dentro que eu separei um look e tudo pra senhora! Marraia, vem ajudar na maquiagem! Vem! Vem, mãe! Vai, vai, vai! Foi o sinal! Boa tarde! Eu sou o Fernando, sou o jurado do concurso da rádio, e eu vim falar aqui com a senhora Graça! É minha mãe! Ela tá lá dentro do ser humano! Quer dizer que ela faz aniversário hoje, vai ter oferta! Sim! E ela tem outros filhos? Treze! Treze? É! Em trinta e cinco anos? Começou a ser da bichinha, né? Por isso que tá destruída, acabou, meu cunhada! Bom, a verdade é que o prêmio da viagem é pra uma família até cinco pessoas! Treze vai ficar meio puxado! Não, mas não esquenta o cabeça com isso não! Vou explicar pro senhor! É o seguinte, que a gente quer que casa nós somos seis! Só que o Pablo tá preso, o Mickey não sai do quarto! Sobrou quatro! Com a minha mãe e cinco, meu pai não viaja! E os outros filhos? Ela deu! Ela deu? Deu! Fez um combo! Meu Deus! Passou! Ai, era aí! Ai... Eu sou o Fernando, muito prazer! A senhora é a...? É... Graça! Graça! Mas a senhora é muito diferente da foto que enviaram pro concurso! A foto? Esses são meus filhos, o Michael, a foto que faz uma raia... Da inscrição, né? Eu tive que dar uma pirada na photoshopada, senão a senhora não ia passar! E ia ser eliminada direto! Ah, os pessoal falam que na foto eu fico mais... É... Que ao vivo eu sou mais jovem, não sou? Olha... Pra falar a verdade eu ia até dizer que... Brity, serve o salgadinho pro Fernando! Não sou as empregadas! Ê, burra! É... Eu tô fazendo 35 hoje, 35... Parabéns! E os documentos? A senhora teria os documentos pra dar uma olhada? A gente levou! Ai, que drama! Uma tragédia! Eu perdi muita coisa! Perdi minha moto! Meu Deus! Mas... Eu perdi minha vida! Mas é estranho porque... Eu tô vendo a casa toda mobiliada, cheia de eletrodomésticos, né? É... A correnteza trouxe de volta! É que eu sou filha de Emanjala! Devolveu! Entendo, entendo... É curioso porque eu inclusive vejo aqui que vocês têm até uma TV de... Quanto? 55 polegadas? É 60! É mais! É... Isso daí que é uma época que eu era mãe de santo, e aí o meu cambona me deu de... Descarrego! Entendi! Desculpa, mas... Seu... Seu rosto tá meio paralisado, é isso? Eu sou rentríloca! É... A gente faz um número no shopping... A menina pulga que eu faço com a... Com a bridge! Sabe quem é com a mamãe? Quer ver? Oi! Oi! Eu sou a pulga! Eu sou uma menina muito, muito velha! A minha mãe tá lenta do velho! Agora eu... Agora eu... Impressionante! Parabéns! Ah, obrigada! E a sua voz sempre foi assim, então? É... A minha voz... Depende da entidade que tá encostada! Esse cigarro, ela fumou muito! É... Nunca vi minha mãe fumar, né? Brite! 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 Campainha! Vai atender a porta aqui! Campainha! Quer ver a entidade pede charuto, por isso que eu fumo, sabe? Aí a voz fica um pouco rouca! Ah! É Suéria Geralda! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Aleluia! Tô bem! Que ótimo! Querida! Nossa, você tá assim, Graça? Se eu soubesse que a festa era brega, mas ninguém avisou? Se eu soubesse que a festa era de silicone, tu vinha também com esses peitos todos? É? Cadê Canário? Então a dor de cabeça, coitada, não vem não. Também, né? A quantidade de chifre tem que doer a cabeça, né? Sabe, dona Graça, é curioso porque sua voz mudou novamente. É a entidade que encostou. Agora eu sou... Eu sou uma criança, sou a Mariazinha! Graça! Que linda, ó! Ai, que coisa linda! Você tá muito linda! Parece a trilha de um filme! De terror, Luar. Que tu é a principal, né, seu cão? Cadê meu presente? Me diz primeiro quem é ele. Eu sou o Fernando. Ele é o Fernando, Gerardo! Ele é o jurado do concurso lá da rádio! Ai, querido! Fala sério! Tu acreditou que... Opa! Rinha só! Olha aqui! Cadê o... O meu presente? Obrigada! Tá? Credo, mãe! Não vai nem abrir pra saber o que é! Você quer porta-retrato? Só me dá porta-retrato, essa faca? Claro! Entendeu? A quantidade de porta-retrato que eu já recebi da Gerardo... Eu fazia a exposição dos filhos do Catra! Nossa! Aqui, ó! Cadê o teu? Obrigada! Eu trouxe... Superespecial esse presente aí, viu? O que que é? Ai, cuidado! Isso é maravilhoso! É um creme, é um produto, na verdade, pra você usar toda noite. Assim, vai te repaginar, vai te dar um astral. É maravilhoso! É, não é preciso de nada de ruga, porque eu ainda tenho uma pele muito jovem. Tem, inclusive, muitos espinhas. Ahn? É curioso, porque eu não estou vendo espinha nenhuma. É, tá em terra, né? Bracinha! Surpresa! Olha, eu também trouxe um presentinho pra você! Com licença, senhor! De aniversário! Eu trouxe uma foto do dia mais feliz da minha vida, e da tua também! Uma foto do dia do nosso casamento! Olha! Ah, tem que entrar errado na hora, errada com as coisas erradas na mão. A gente aqui tá com essa mão vazia, velho! Pera um pouquinho, dá licença. Esse aqui é o seu marido? Sim, muito prazer, bossi! Eu sou o Fernando, prazer! Oi, Fernando! Eu sou casado com a graça há 21 anos! Há 20? Mas desde os 14? É, eu casei na fazenda de papai, e na área rural se casa muito jovem! Graça, você assim tá me deixando mal, tá ficando maluca! O Fernando aqui vai pensar que eu me aproveitei de você! E não foi na... Ô, Fernando! Quando eu casei com a graça, sabe quantos anos que ela tinha? Pocinha! A geladeira tá uma rotada de cerveja! É o quê? Cerveja! Cerveja! Cerveja, geladeira, cerveja! Não é brincadeira, é verdade? Cerveja, geladeira, cerveja! Dona Graça, eu estou cá com a impressão de que a senhora mentiu um pouco a sua idade na hora da inscrição. Olha... Um pouco? Ai, mas o senhor tá sendo muito gentil, né? Eu vou falar um negócio pra você, Fernando. Você tem uma coisa que eu não gosto de fazer mentir. Então eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Ô, mãe! Qual vela que eu coloco no bolo? É de 35 ou da tua idade verdadeira? Não gosto de mentira, né? Eu acho que eu não tenho mais nada a fazer aqui... Tá, mas eu ganhei ou não o concurso? É, claro! Que não! Passar B! Passar B! Calma aí, Fernando! Que fecha! Ô, Nando, calma aí! Necessidade! Meu Deus! Fernando! 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 Sim, viu? Tá vendo que você fez, Brit? A culpa é sua, Brit! Acabou com as minhas possibilidades de crushes internacionais! Ah, gente! Acabou a festa, hein? Não tô... Acabou o concurso, acabou a festa! Vamos lá, vaca! É, mas nem partiu o bolo, graça! Vou bater tua cara. Acabou a festa. Não tô com humor. Não tô, mas tô com humor pra festa! Ah, poxa! Família, família! Bom dia, bom dia! Tudo bem? Acabou de mudar meu humor. Olha... Uma molada, né? Deus é pai, né? Ô, graça, é o seguinte! Oi! Eu vi na tua festa, mas eu não trouxe presente nenhum, pô! Não tem problema, você pode me presentear de tantas maneiras! É mesmo, né? Ô, graça! Graça, velho bobo! Não tá na hora de cantar o parabéns? Parabéns, senão tá na hora errada, sinceramente! Vem cá, tem algum presente que eu possa te oferecer, se de repente... Ih! Ih, gente! Marela! Agachamento profundo, contrai o glúteo e desce na maldade! Vai lá! Que maliciosa! Ai, a Maica, não tô aguentando, não tô aguentando mais! Ai, olha, tá tudo dolorido! Parece até que enfiaram! Ei! Ei, Sarajane! Parece que enfiaram uma agulha em cada banda da minha bunda! Tá doendo muito! A parte boa é que tá valendo a pena! Tu tá um espetáculo, Sarajane! É, mas não é pra todo mundo ver, não! Aliás, cobre a praça de alimentação que o hambúrguer tá de fora! Nossa, gente, tá tão puritana! Você que sobe pra lá todos os dias pra pegar sol com seu fio dental, até que assim, hein, mamãe? Pelo amor de Deus! Ô, Sarajane, cara a tua boca, cara de que a minha mãe sabe o que era fara, tá? A cotação do bumbum na comunidade tá valendo mais que o dólar! Isso é verdade, viu? O bumbum perfeito aqui tá valendo ouro! Não pará sem te falar que o meu tá com um peso de ouro! Depois eu deixo você dar uma apalpada! Sinta licença! Às vezes eu acho que Michael Vula... Você acha? Eu tenho certeza! Não sinta! Que vai amassar essa bunda, agora é ouro! Pelo amor de Deus! Tu vai dar uma tapa na cara da sociedade, sempre te falei isso! O que eu fiz de tão bom agora? Tu vai fazer, Sarajane! Ó, tem um olheiro aqui na comunidade que tá procurando o bumbum perfeito pra gravar com a Petrita! E tão dizendo que o bumbum perfeito é o seu! Carro de quê? Não sei! Com tanta bunda na comunidade, a minha, por exemplo! Desconsiderei o seu comentário, Brit! Nossa! Brito isso! Me dando dedo pra tu irmã! A bunda boa, ó! É a minha! Sarajane, ó! Eu queria muito, mas queria muito te agenciar, mas todinha! Aceita, gata! Olha, parazinho, todinha não vai dar, tá? Uma parte da bunda eu até deixo, agora o restante não dá! Tem um pessoal de Bangu aí, de Olaria, Nova Iguaçu querendo me empresariar, é muita gente aparecendo pra falar Irvi, o que que você quer? Você quer o quê? Eu vou pagar sua bunda, vou pagar um peito... Muita gente querendo dinheiro! Muita gente, Sarajane! Que muita gente! Olha a vergonha de sacar muita gente! Merduza de gente! Ah, só parar! Olha aqui, ó! A mamãe quer falar agora da proposta. Você recebeu uma proposta de fazer um... Posar nu, essas coisas, eu queria fazer uma capa contigo. Mãe e filha, igual a Tícia Pinheiro e a Elô, as duas juntas, vamos! Eu acho lindo! Eu acho, ó! Tá? Então vai, fechou! Eu acho que agora eu tô sentindo que... Chegou a minha vez! Que eu acho que a minha vez nunca chega! Que eu acho que o meu sonho era fazer um filme pornô! Brite! O nu artístico que fosse! Ô, Brite, olha aqui, a mamãe me fala um negócio... Você é filha? Ai, mano... Eu tô chateada, olha pra mamãe! Olha... Não, não, olha não! É... A mamãe quer te explicar que assim... Você nua não é nu artístico, é corpo delito! Sai! Chateada! Chateada! Não, tá com inveja! Vai, invejosa! Vai, queima invejosa! Vai, vai! Queima no fogo, invejosa! Queima! 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 Ô, Pará, calma seu chutinho! Tu não viu o negócio da proposta? Tu não acha que tá na hora de você tomar teu rumo, não? É... Ih, dona Graça, não abusa não, hein? O quê? Ó, ó, Sara Jane... Maguei, tá? A família! A família? Ah, paporra! Olha aqui, não me senta mais, a gente vai botar essa bunda no seguro, eu vou ligar pro consórcio. Mas é consórcio mesmo que liga? Ah, de carro é, de bunda deve ser igual. Tá. Alô? Ô, Brit, eu tô olhando aqui pra você, você sabe o quê? Você sabia que quando eu tinha tua idade eu também era o cão chupando manga? Quê? Não, não que você seja, não é, você tá um pouquinho fora... Então me fala, Sueli, como é que tu fez pra ficar assim toda deusa? É uma cuba? Caraca, Cat, que eu nasci numa cuba, curucava roupa e tudo, ainda só assim, ó! Não, Brit, no meu caso foi o milagre da cosmética. É? E um milagre que também pode acontecer com você? Ai, Sueli, pelo amor, esquece que é tudo que eu mais quero, o que eu tenho que fazer? Eu vou te falar, é muito simples, tá? Aqui, ó. Esse creme aqui, periga até de chamarem pra ser capa da revista Popozuda. O que é isso? Como que ele é? Bumbum na nuca. Sentir firmeza, hein? Firmeza, tu vai ver quando começar a passar. Aqui, minha bunda, como é que é? Isso é pedra pura. Caraca! O que é isso, Sueli? É tudo cosmética. Ó, pra você ter uma ideia, eu tô com 30 anos... Tu tá com 30 o quê? Eu tô com 30 anos. Só que essa bunda aqui é de 15 anos. Caraca, Sueli, eu vou levar esse pote. Pode levar. Agora tu não vai falar nada com ninguém. Cat, eu quero surpresa. Quando eles orarem, eu tô com a bunda na nuca aqui, ó. Vai ficar pedra pura, Frit. Eu queria agradecer a todo o meu fã-clube, que tem me visto e me dado like. Tá, faz mais perfil. Isso, mais perfil. A todo o fã-clube. Joga o cabelo agora. Tá. Porra, Frit! Quê? Porra! Eu não fiz nada, cara! Estragou, feitou o cão! Ei, mãe! Ficaram no negócio aí, eles esquecem que eu tô aqui. Como é que a gente pode fingir? Qual é a magia que faz pra fingir? Se quando tu chega, a nossa pupila já arregaça. Olha que tá estranho, hein? Acho que não. Tu tá muito estranho. Tu tá usando tóxico. Olha, Frit, se tu tá... Dá um pouco pra mamãe, que mamãe anda tão nervosa. Tem isso na tua mão. Tem isso na tua mão. A mão direita, mostra. Aqui, ó. A esquerda. Aqui? As duas. O que é isso que caiu? Tá achando que tá fazendo truque de mágica? O que é isso que caiu no chão? Hein? Palhaçada é essa? É um creme com o remédio que eu comprei na Suéri. Eu não quero saber de você contribuindo para o cotidiano vivido dessa vagabunda. E ainda dizem que Deus, quando não dá beleza, dá inteligência. No seu caso, Deus tava o quê? Dormindo, né? Cala a boca, Sarah John! Não grita comigo! Indigo! Não grita com ela! Não grita com ela! Fala! Mamãe, tu já viu o corpo da Suéri, mãe? Não tem nada! Eu queria o teu corpo dela! Um corpo feio! Uma mulher mirrada com uma bunda pra dentro, os peitos caí... Ah, por favor, Brito! Não tem um músculo na perna. Você viu? Toda murchinha, murchinha. Eu acho o corpo da mamãe dez vezes melhor do que o dela. Não exagera. Eu só dei um upgrade. Deixa esse falcione também. Tá bom? Você sabe se tem alguma substância que dê nesse pote? Fala com isso, mãe! A Suéri não é nenhuma bandida, não era boa, gente. Era a mente da idade. Cara, eu quero fazer a despedida do solteiro. Eu era criança, agora ela tá falando que ela tem 30. Mas era legal! Eu paguei à vista, aí ela me deu um desconto. Nem parceirei, cara! Mãe, pelo amor de Deus, meu corpo é minha máquina do prazer! Gente! E pra que adianta resolver a máquina do prazer desse carburador? Tá todo bichado! Pelo amor de Deus! Não quero, papo! Tá? Eu não quero saber! Agora tu vem com o negócio de bumbum na nuca. Tá achando que é a Graciane? A palhaça... Esse pote não vai sair daqui! Sem esse pote sair daqui! Vai quebrar, mãe! A tua cabeça vai desconectar do teu corpo! Vai ser só o cão andando assim... Pai, ela que tá drogada! Ai, vou dar mais uma malhada. Vou me garantir nos quatro apoios. Tu gosta, né, de garantir nos quatro apoios, né? De quatro é a posição que tu mais gosta, né? Que bobagem! Para, que já te farei que ficar de quatro vicia, hein? Para com isso! O que que tá acontecendo? Por favor! Tô bolada já com o Brit. Que ela gastou todas as economias dela com a vagabuna da Sueli. Ô, mãe! Não bola com o Brit. Não esquece o Brit. Sabe por quê? O mais importante, foca aqui, ó. No meu bumbum que vai ser um sucesso. Tá certíssima! Que agora, pra mim, Sara Jana é a galinha dos ovos de ouro. Não, a parte da galinha todo mundo já sabia. Ovos de ouro que pra mim é uma novidade. Me conta! Não, eu não vou te contar. Eu não quis sair naquela hora. Então pede alguém pra te explicar. Não vou te explicar. Grossa senhora! Fala pra mim, Sara Jane. Me conta! Eu não sou a galinha? Sim! Não, mas eu vou contar. Olha aqui, sabe? A Pedrita vai fazer um clipe aqui na comunidade e tá escolhendo o quê? O bumbum mais lindo. E adivinha quem vai ser? Quem? Fala com ele. Mentira! Bufou! Gente, parece destino, Sara Jane. Eu acabei de bolar uma série bumbum de ouro. Não, ainda mais matadora. Bora malhar! Ai, não sei. Não sei, Michael. Como eu não sei? Para, hein? Tem que ser humilde, hein? Humildade, hein? Eu tinha uma bunda igual a tua. Tinha? Focadinho, espirro, caiu. Olha aqui, não é nada disso, tá? Eu tô assim, eu tô pensando no futuro. Eu tô pensando no melhor pra mim, mamãe. Inclusive, quantos seguidores você tem, Amar? Que isso, Sara Jane? Que isso? Vai dar uma de estrela pra cima de mim? É. Eu que já te vi chegando da night toda descabelada. Bafo de cana, sapato na mão. Pelo amor de Deus, Sara Jane. É justamente isso. Todo grande artista tem o quê? Um passado o quê? Podre. Isso faz parte. Tá certo. Relaxa. Ô, mãe! Eu tô do teu lado! Você tá vendo como a Sara Jane tá, mãe? Ela nem ficou famosa, já tá toda escrota comigo. Tá me descartando como se eu fosse um cílio postiço, assim, jogado fora, assim, intimidade. Calma, filho, calma, meu unicórnio. Ficou laçando. Tá cansado de saber que o Michael é sensível como roupa branca. Se der mole, ele não dá pinta, dá mancha. Para! Olha, eu vou te falar, esse glúteo aí tem trabalho meu, viu? Eu sou engenheiro dessa obra. Que isso? A Lúcio Costa aqui, a engenheira sou eu, amor. Quem fez isso daqui, só eu sei o esforço que foi essa menina pra sair. Ponto, não, ponto. Ficou de ouvir essa história. É impressionante. Eu estava em Itapuã, Salvador, Pará. Pará não, Pará. Pará do Estado. Estava eu lá e tu faz nove meses, tava com barrigão, e da Neite queria subir um coqueiro. Tava fazendo crossfit. Aí eu tô aqui assim, fui subindo e acocorando. Aí eu senti o negócio escorrendo. Eu falei, meu Deus. Era eu? A bolsa estourou. Era um coqueiro. No que eu relaxei, eu vi caindo um negócio. Catei aqui assim. Pensei que era tua cabeça nada, era a bunda. Ficou impressionante agora, eu sei por quê. Triplicou o meu número de seguidores, meu amor. Agora eu sou superfamosa. Não, faz uma história. Faço, eu faço. Faz uma história aqui pra fazer. Arromba a Graça Real. Francamente, até você, hein, mami? Eu tô passada com vocês duas. Ô, Graça. Eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa, olha só. Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo, é Moacir. Já falei, é Moacir, meu amor. Ah, então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Ai, que loucura, mãe. Tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, tô nervosa. Como é que eles vão me ver assim? Tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse, tô falando desse daqui. Não, porque eu raspei, aparei tudo, deixei a Chewbacca careca, né? Ai, agora, no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Ai, eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Que abre não ser as cortinas. Mãe! Passa lá, vamos ver o que dá pra fazer. O que é que abre isso? Tô ficando preocupada já, tô falando sério. Mãe, a senhora não pode viver no meio do Santuricho. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo? Mãe, 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 para. Parou, parou. Cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuava depois de nove meses e nasceu tudo. Ó, não vou falar nada. Não fala nada. Vamos falar de coisa boa, hein, mãe? O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns, que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. Que isso? Não tá fortalecendo o turismo nenhum. Que isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde para gozar com o motorista no ponto final. Que isso? Mateus, versículo 7? Não. Isso é Rita Lee. Minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Caravilhosa. Mãe! Eu vou ter que ir atrás dela. Por que quer me deixar? Não, cara. A senhora vai fazer besteira. Você vai fazer besteira? Mãe. Só um instante. Mãe. Só um instante. Que eu quero entender o que tá acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era tá certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a Mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Calma, 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 gente. Se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Mãe, você virou uma sub-celebridade! Sub-celebridade! Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexy. Não masturbação. Porque eu sei. Com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida. Tá bom, querida. Muito no lixão. Ela pegou outra parada pra levar. Ok, vamos. Vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho. Vai. Ô, graça. Oi, desculpa. Isso aqui é a casa da mãe Lucinda e não é da mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não. Não põe embora, não. Eu quero te dizer que eu não estou gostando nada, nada, nada dessa história de tu estar associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do pica-pau amarelo. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega a tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Ô, graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum, porque eles não me dão crédito pra do meu nome sujo. Ah, e se tratando de sujeira, né? Tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Vai. Olha, olha. Pode aqui. Calma. Olha aqui todo mundo. Eu não tenho nada. Graça! Suas putinhas. Vai. O que é, Britt? Não. A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Hum. Eu acho que ela nem usa calcinha. Não usa mesmo. Mãe... Essa rabo é silicone. É uma rabarinda, né, mãe? Mãe, eu estou brincando aqui pra não pensar no que eu estou chuteada, sabe, mãe? Estou muito chuteada. Por quê, filha? Ah, eu dei ultimato pro Vilso. Você matou o Vilso. Não, mãe. Não, se bem que com aquela cara, filha, tu tem habeas corpus. Para, boy! Nada disso! Eu disse a ele que se ele não parar de ficar te apoiando nessa ideia maruca de ficar de mãe no cinto, eu vou terminar com ele. Então termina, querida. Porque eu duvido que ele vá sair do meu lado, tá bom? Porque ele não é maluco. Ah, é? Então vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver. Faça as tuas apastas, tá bom? Tu quer ir? Tu vai, que a gente vamos ver. Eu vamos ver sim. Vamos ver. Vai começar o combate. Fica aqui com a bate-bate. Eu vou te dar-lhe um fight de bumbum. Para, mãe! Tom, não escuta a Britney, tá? Ela está querendo destruir com a minha carreira. Não, dona Graça, isso aí é charme da Britney. É porque ela não está suportando o peso de ter uma mãe famosa igual a senhora. Então faz dieta, por favor. Pelo amor de Deus, você tem que escutar a sua mãe. Ah, tu quer que eu escute? Então escuta essa tu. Acabou! Dá licença, dá licença. Não, querida, não é hora, tá? Eu não vou fazer foto com fãs. Eu não estou pra fã hoje. Não estou pra fã. Ah, sucesso subiu a cabeça, né, querida? É uma pena, né? Que você, o sucesso não pode subir a cabeça. Quando ele chega no pescoço, ele... Vum! Que a cara é muito ruim. Eu não quero tirar foto? Não quer tirar foto? Eu não vou também fazer, queridinha. Assinando o nomezinho na tua brusa, MG Maria da Graça Susha Meneghel. Não vou. Porque eu não vou, agora eu sou famosa, eu não posso expor os meus garranchos. Mas, dona Graça, eu sou fiscal da Defesa Civil. Eu vim aqui porque eu recebi uma denúncia de acúmulo de lixo dentro da sua residência. Casa de pobre não é residência, é prova de resistência, tá bom? Eu posso fiscalizar o seu barraco? Quem vai fazer um barraco sou eu que estou entrando naquela ca... Quem vai fazer o barraco... Olha aqui, o que ela tá achando que ela... Não é pra entrar na minha ca... Ou a senhora se livra desse lixo, ou vai ser interditada e impedida de administrar os seus bens. Querida, eu não tenho bem, ela não entendeu que eu sou pobre, porra. Mãe, desapega, mãe. Esse lixo aqui todo não serve pra nada. Vocês também não serve pra nada, eu não desapego de vocês. Mãe, nossa! Mãe, pelo amor de Deus, você tem que voltar à realidade. Eu tô precisando de você, de um conselho, mãe. Eu ainda não sei se eu tô... Será muito certa se eu sou capaz de jogar o meu relacionamento com o Wilson no lixo? Mas tu não tinha falado que as coisas ruins pra jogar no lixo? Eu tô confusa. Ô, Brite! Ô, Brite! Ai, meu Deus! Mas é isso? É assim não? Pode pra mim, Brite. É geradão. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Vai ser meu desejo de viver. Não me fode não. Mãe, o que que eu digo? É, diz que não quer mais, que não serve pra você. Eu mereço uma coisa melhor, né? Mas tu acha isso mesmo, que eu mereço uma coisa melhor? Não. Tá, tá bom. Eu já entendi. Eu já entendi. Wilson! Oi! A minha resposta é não. Eu não vivo sem você. Eu também não vivo sem você, meu bebê. Tem de um troço que volta depois. É pra ouvir já. Vai, vai, vai. Nós vamos ouvir já. Não vai bater o dente não, hein? Ai! Eu ouviu só! Ô, ô, dona Graça, me desculpa, mas agora eu vou lá fora falar pros turistas toda a verdade. É, chega. Qual é a verdade que você vai falar, hein? Que você é feio ou salafrário? Não, senhora. Só que eu vou falar pra eles que tu não é Mãe Lucinda nem aqui nem na Avenida Brasil. Não, viu? Deixa ali, deixa ali. Deixa ali, deixa ali. Vá, vai, vai. Viu o som? 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 Eu já pensei? Eu concordo com a Britney. Eu vou colocar um fim nessa farsa. Não tô farsa logo isso. Ah, vai piadinho, escrota. Foi você que denunciou tua mãe? Eu? Eu juro pra minha mãe mortinha. Você vai ficar me agorando? O que é agorando, mãe? Por favor, Britney. Foi ou não foi você? Não fui eu. Então quem foi? Também não fui eu. Não, gente. Eu também não fui. Eu também não fui, né, sogrinha? Que a senhora é uma mãe pra mim. Ah, tá. Não, tu nem me olha. Tá ligado? Tis nove comigo não se cria, né? Ô, Graça. Fui eu mesma que te denunciei. Meu Deus, que mulher baça. Meu Deus, que baça. É que a idade vai deixar a gente corcundando, né? Não, você pode não acreditar, mas foi pro nosso próprio bem. Querida, o nosso próprio bem é você longe dessa comunidade. Isso que é o nosso próprio bem. Não, isso eu sinto muito, mas esse gostinho eu não vou te dar. Porque eu vim pra ficar. Supera, meu bem. Agora você não vai ficar com o Moacir. Moacir. Oi. Do meu lado. Vem. Aqui. Que agora eu tô mandando. Ô, 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 ô. Pessoal, pessoal. Vem cavando, chegando todo mundo aqui. Pessoal turista. Vamos, gente. Vamos, gente. Ó, gente. Ó, o negócio é o seguinte. Eu reuni todo mundo aqui. Principalmente os turistas. Porque eu preciso desmentir uma mentira. Principalmente pros turistas. Sim. A mãe Lucinda da vida real, ela não existe. Não acredita neles. Ai, calma aí não. Pelo amor de Deus. Pode ir embora. Pode ir embora, gente. Eu não quero dinheiro seuzão, entendeu? Eu quero dinheiro. Eu não quero dinheiro de ninguém, entendeu? Porque pra mim dinheiro não importa. O que importa é estar do lado da minha mulher. É isso aí, Bruno. É a coisa mais linda da vida. É isso aí. Parabéns. É isso aí. É isso que importa, gente. O amor. O amor dessa vida não é. É, meu amor. Ela pode ser até tua mulher. Agora a coisa mais linda é... Não, só queria entregar sinceridade, né? Verdade vence. Ela é linda. Mãe. Oi, senhora. Eu não vou nem ligar pras coisas que tu tá falando. Eu vou superar isso. Tá bom. Aí eu vou pensar bem nesse caso da senhora pegar o lugar lá o quartinho pra gente pra gente fazer a nossa fornicação. Marca uma condição. É. Se a senhora parar de acumular isso. Tá bom. Eu vi as fotos, chegava a aparecer a montagem. Ai, gente. Ai, que isso? Que bicha louca, gente. Oi, meninos. Gente, eles são os meus amigos, viu? Se vocês precisarem de ajuda na obra, eu posso carregar um saco. Eu creio que vão até dar o dinheiro pra vocês comprar os uniformes. Ai, isso é importante. O uniforme eu queria pra vocês comprar aqui. Compre aqui, por favor. Você é o Raj, né? Tudo bom? Ele não fala, mas ele se comunica através do toque. Eu sou unicórnio. Eu toco e eu sinto. É... Aqui tá o dinheiro, tá bom? Vocês compram, vai lá, o uniforme. São duas sungas. Hã? Sunga? Não, peraí. Agora vocês tão falando o quê? Nossa, gente. Mas sunga? Sunga agora virou uniforme. É, Suelen. Conforto pra trabalhar. Meu Deus. Eu apoio, viu, mami? Eita, graça. É sério mesmo? É sério mesmo? É calor, é calor, Claudio. Tu não sabia. É. Entendi. Aqui é o calor. Quando eu faço meu TV doméstico, eu gosto de fazer nua. Sim. Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça nua pra respingar nas partes, entendeu? Entendi. Ai... Aí eu vou lavar a panela. Como eu tenho um pelo pubiano muito grosso, então eu haria a panela com ele. Entendi. Jesus amado. Tá certo. E é sério mesmo que você deu esse dinheiro todo pra eles dois comprarem duas sungas? Aham. Eu, claro que eu comprei, tem pra comprar um tênis de mola, né? Tênis de mola? Querido, você tá insatisfeito com as tuas coisas? Fala com a tua patroa. Tua patroa agora é ela. Fala com ela que ela adora dar. Olha aqui, ó. Que eu vou lavar dentro, que eu vou ter que tomar meu banho, tá? Que eu vou lavar meu terreno, que eu quero deixar tudo bem limpinho pra obra. Ué, mãe! Vá, 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 quer que a obra suja tudo? É, eu ia te explicar uma coisa, filha. Um dia você vai entender que tem parte do teu corpo que às vezes tu lava pra sujar pra depois lavar de novo. Tchau, querido. Tchau, querido. Tchau, tchau, tchau. Fica com Deus, tá? Tá bom, fica com Deus também. Tchau, tchau, tchau. Vem cá, você não tem, sei lá, nada extra pra mim aí, não? Ai, Claudio, não tem não. É mesmo, né? É, hoje você vai ter que se contentar com o teu salário. Sei. Dá licença. Vai lá. Dá licença. Pode passar. Sai, gente. Eu tenho trabalho de corpo. Ei, ei! Tchau, Kraut. Tchau, tchau. Não, foi horrível. Cadê, Marraia? Vocês sabem? Menina, me tacou da moto em movimento. Mentira isso. Pegou uma menininha, botou em cima e saiu correndo e me deixou jogada na BR. Caraca, peguei a locutora na rádio, brother. Peguei, falou que depois que me pegou eu queria mais saber do microfone. Nossa, tu não é locutora não, mas tu é boa de língua, né, Marraia? Você não vai brigar com ela, não? Cadê a camiseta, Marraia? Eu dei pra menina. Você quer acabar com o meu semestre, é isso? Meu Deus do céu. A locutora já não trabalha lá na rádio? Pra outra menina. Que outra Marraia? Que eu peguei no meio do caminho, brother, que é fã do Pabllo Vittar. Dei pra ela. Qual que é o problema que ela dá? Ah, tu é uma prostitutinha? E agora falando da tua irmã? Ah, eu, hein? Qual que é o problema de ser piranha? Todo mundo é... Para de me chamar assim. Ah, porra, chegou a me dar coceira na macaco. Pera! Atende a campainha, mãe. Eu tô, filho, não sou suorça. Tá, mas tá demorando. Nossa senhora. É dois sacos cheios, hein? Tá. Eu quero paz. Eu quero poder. Tem as coisas que é minha vida. Eu quero, meu Deus! Ah, parou, parou! Parou! Ai... Ai, eu tô desmaiada! Ai, eu tô completamente desmaiada! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sem pulso. Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? É. E é bom porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada lado. Ai, eu adoro trabalhar com montanha! Ó, vamos lá começar pela laje, tá bom? Mãe! Só o xixinho! Eu queria dizer que se quiser... Caraca, brother, para com isso, meu irmão! Ele fala, ele fala. Oi, tudo bom? Não! Olha só, eu queria dizer o seguinte... Que se quiser eu viro uma massa, Jesus! Meu gabinete! Vai! Meu Deus! Meninos, fiquem tranquilos que eu posso ajudar no reboco! Vamos parar? Vamos parar com o fogo? Vamos parar? Olha só! Quem vai rebocar a cara de vocês se vocês continuarem com esse fogo nas partes baixas? Para! Vai! Vamos lá pra dentro! Vamos lá pra dentro! Não tem nada aí pra mim, não! Cara, tu passou no mal! Deus do céu! Vai, filho, que aqui não é o universo que tu domina! Olha aqui, a gente vai lá pra... Rágini, me levanta aqui rapidinho! Bilhete da boca! Você vai com a bunda! Pendo? Não, ela não é bicho, né, gente? Ele tá falando aí! Fala, fala! Ai, meu Deus! E ele tem um mamilão de ama de leite, né? Parece que... Se um mamilha é grosso assim, vai... Dá, dá! Desça, desça! Pois é, mano! O bicho tá pegando! Aí a gente vai começar... Ah, ele tá chateado, ficou na frente! Olha aqui! Fica aqui atrás! Fica aqui atrás! Olha aqui! Deixa a mamãe pro lado! Deixa a mamãe pro lado! Deixa a mamãe pro lado! Desça, desça! Isso, vândalo animal! Isso! 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 A gente vai começar pela laje, tá, gente? Aqui é melhor... Graça é louca! Graça, você é muito louca! Olha, eu também tô com um vazamentozinho aqui! É incontinência, vai botar a fralda! É da idade! Olha aqui, Graça! Graça, sabe de uma coisa? Eu devia te processar! Por você tá deixando eles trabalharem assim, desse jeito! Onde você viu? Oi! Hallelu! Oi! Eu recomendo com esse sol todo passar protetor nas áreas cobertas, tá? Se falar tá liberado, eu já coloco a mão, já vou... Entendeu, passando! Eu tenho um protetor de 15, mas acho que pervorume teria que ser de setela! Ah, eu vou falar um negócio pra você, se esses caras não entenderem de obra mesmo, tipo, entender obra mesmo, na verdade, vai dar ruim pra você! Quer saber? Deixa eu falar pra dentro que eu vou começar pelo meu closet! Tu nem tem crosses! Eu vou começar pela viga! E eu quero uma viga de cada cor! Vamo! Vamo, lindo! Vai! Graça, graça! Ah, Cráudio, Cráudio! É! Então vamos, menininhos! Vamos! Ok! Não, vocês não, por favor! Agora eu vou fazer meu closet e aí você levanta a viga e eu quero... Ei, 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 ei! Que que é isso? Que que é isso aqui em casa? Eu estou abrindo campo de trabalho pra acabar com desemprego! Desemprego e acabar com a roupa também, né? Olha só como é que os caras tão aqui dentro! Tá reclamando de quê? Tá reclamando de quê? Só contratei esses pedreiros porque você não consegue levantar mais um tijolo por causa da artrite artrose do reumatismo craniano! Olha aqui! Olha aqui, graça! Você me respeita, hein? Me respeita porque eu te dei a brite! Por isso eu devia te processar! Não, processar é coisa do irmão! Você não pode falar assim da minha filha! Tá bom? A minha filha é bonita, é linda, e eu gosto, e é bonita, e é minha filha! Tá bom? Não é isso que você tá falando, não! Não é, não! Não é, não! Não é, não! Eu, hein? Eu tô com esses homens na minha frente pra falar que é brite a bonita? Ah, mas pra porra, né? Sinceramente! Não, eu vou fazer meu closet, tá? Fecha a perna que eu fico um pouco nervosa! É... E aí eu vou fazer meu... Ai, isso vai... Ô, Claudio! Olha aí! Vem aqui! Claudio, você acredita que a Graça contratou dois pedreiros de sunga pra tocar a obra lá em casa? Você acredita a isso? Eu não tô acreditando! E eu doido pra que eles tocassem o meu corpo, mas a mãe não deixaria chegar perto! É! E eu que só queria um beijo de língua! Menos! Menos! Menos, minha filha! Menos! Caraca, cara! A mãe tá maluca, né, cara? Me expulsou lá do quarto falando que vai começar a quebradeira! Você vai deixar a quebradeira rolar? Olha só! Os cornos que eu conheci, meu filho, começaram assim, hein? É! Aqui pra você, ó! Ah, sai fora! Eu nunca pensei de falar uma parada dessa pra um homem, Broly! Hã? Mas, Claudio, eu tô com saudade de tu! Eu tô falando! É, mas, Marraio, o Claudio tá muito melhor aí com a Sueli, que adquire e ele tem! É carteira assinada, tem os benefícios! Depende de que tipo de benefício você tá falando, né, ô, Brits? Gente, eu tô impressionado que ainda não aconteceu nada! É porque eles não são profissionais, não? São! Quer dizer, depende! Eles são pedreiros de boate! Mentira! Quero dizer que minha mãe falou que eles são garoto de Brits! Parou de quê? Como é que é? Garoto de quê? Não, nada não! São os garotinhos! O molequinho! Para, Brits! Gente, se eu for lá dentro resolver que eu tenho a coisa da dinâmica, eu resolvo tudo com a mami! Calma! Garoto de quê? Fala pra gente! Tu não pode chorar pra ninguém! Não vou falar, não! Garoto de quê? Eu quero que você fale! Eles são putos! Qual é? Tipo de... Tipo de... Puto de puto! Porra de tudo! Que isso, meu! Aí eu queria dar um controle pra fazer a velocidade do Krell! Vai, Krell! Krell! Vai! 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 Ai, é uma fran... Ai! Tá patética? Eu tava brincando! Tá bem patética pra sua idade, tá? Vem cá, vamos ter uma conversa de adultas, precisamos ser maduras! Fala! Esses meninos não entendem nada de obra, mãe! Eles são... É... Olha, Max, sinceramente, a gente pode não entender de obra, mas o resto eles fazem direitinho! Mãe, mas a hora deles é muito cara! E eu recebo pra quê? Eu trabalho que nem uma escrava pra fazer um pouco do merluxo! Sabe o que acha engraçado? Que até então, quando eu ficava com apego com o Claudio, todo mundo reclamava! Agora que eu desapeguei, tá reclamando também? Mas que inferno! Mas fique sabendo que o Claudio não tá nada feliz lá com a Sueli! Eu vou te falar um negócio que você lembra pra sua vida! A vida, às vezes, é uma estrada! Tem uma bifurcação! Aí, se tu escolhe pela direita ou pela esquerda, é sim ou não! Agora, se é talvez, contudo, todavia! Nossa, eu preciso de um tempo pra assimilar essa área! Vai que eu tô de saco cheio de família! Porque família é igual aquele filme lá, o Lagoa Azul! Tu quer esquecer, mas tu sabe que sempre vai passar na sessão da tarde!